Paz Família no Barco! Está no ar mais um No Barco Podcast E é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez nessa mesa de partilha E fazia tempo que a gente se encontrava aqui, né? Tem muito tempo, hein? A gente acumulou um estoque no barco e foi soltando os episódios E graças a Deus já passaram de dois anos de No Barco Mas a segunda-feira está intacta, né? Demorou para gravar, mas tinha episódio aí Dois anos já, toda segunda-feira, sem falta Você teve uma conversa para edificar a nossa e a sua vida que assiste Com todas as pessoas que você compartilhar Então já faça isso agora Pegue esse link, compartilhe, jogue lá no grupo da igreja E fala assim, olha só, o homem veio mesmo no barco, cara Exatamente vai ser uma conversa que vai edificar muito a nossa vida Vamos falar um pouquinho de fundação de comunidade, da história do Fernando Falar um pouquinho de cura interior, né? Como que se dá esse processo As experiências que o Fernando viveu nesses longos anos aí De caminhada com Jesus, tá bom? Então já compartilhe Enquanto a gente dá os nossos recados aqui Eu tô escutando um negócio, acho que é meu celular Tô querendo algum lugar por aí Enfim Tá aqui, ó Tá valendo Tá aqui Tá aí Boa, valeu É cobrança, cobrança É... Eu queria, antes de mais nada, agradecer as pessoas que ajudam Esse negócio aqui a acontecer Primeiro deles é a Sanctório A Sanctório é uma empresa que faz a confecção do texto Mas não é qualquer texto, meus irmãos, né? É aquele negócio imponente, assim, que você Quando vai escolher alguma coisa pra dar de presente pra alguém Você pode escolher um Sanctório que com certeza você vai acertar no presente Claro, até mesmo pra você, né? Você quiser... Às vezes você quer pra algum lugar Você quer uma roupa mais elegante Mais... Imagina um objeto de devoção também O zelo que você tem que ter por aquilo Às vezes por um objeto qualquer Você tem o zelo Você quer o celular melhor Você quer ir porque não é um objeto de devoção Sim, boa Então, a Sanctório Ajuda o Nobarco a continuar navegando E toda vez que você adquire um produto lá da Sanctório Você contribui para que o Nobarco continue aqui o nosso apostolado Tá bom? Então, e quando você for entrar na loja Você coloca lá o cupom Nobarco10 Não esqueça Porque tem gente que fala assim Eu não vou colocar não Porque eu não pego desconto e ajudo mais Não Você ajuda quando você coloca Pelo contrário É, pode colocar Aí você ganha o desconto E fica mais evidente Fui pelo Nobarco Então faça isso, tá bom? Desfrute do benefício, né? Sem dúvida Você quer desfrutar de algo que vai te beneficiar Vai ter um QR Code aparecendo aqui na tela Em algum lugar Durante a conversa Aí você aponta o seu celulazão E faz a sua aquisição poderosa Tá bom? E também agradecer A Jacob Solar Lá em Mojimirim tem sol? É quente? Muito Imagina, hein? Muito É quente Tem dias de muito frio Assim, é É uma É um misto É um misto de altos e baixos Boa E lá vocês tem placa solar na comunidade não? Na comunidade ainda não Não, então vai ter que colocar Aí a Jacob Solar vai A Jacob Solar garante de 50 a 95% de economia Na sua conta de energia Olha só Se você economiza o mínimo Prometido Você já vai economizar metade do que você gasta Então Isso é o mínimo Porque provavelmente vai ser mais, né? É Dificilmente alguém economiza o mínimo, né? Mas é a margem de segurança De segurança mesmo Então É Faça um orçamento com o Jacob Ligue lá Pergunte Eu queria ver quanto que ficava Pra fazer a instalação aqui na minha comunidade Na minha paróquia Na minha casa Porque a Jacob é uma empresa católica Você tem certeza que vai estar trabalhando Com alguém de boa índole Né? De caráter E certamente vai facilitar Pra que você possa fazer essa aquisição, né? Então Por vezes Dependendo da sua conta de energia Aquilo que você paga hoje É o valor da parcela Que você vai pagar Lembrando que ano e ano Tem essa variação Tem ali a atualização Do valor de conta Tem as tarifas Que vão subindo É Já é uma garantia Pra longo do período, né? É, então Fica aí Jacob Solar E o barco continua navegando Feliz da vida É isso Fernando Filadélfia E aí? Tudo bem? Satisfação recebeu, viu? Seja muito bom Muito legal Que eu encontrei o Fernando Não o conhecia Encontrei ele faz o que? Um mês? Dois meses? Três meses? Sei lá Uns 20 dias? Por aí, né? 25 dias Só um mês aí pra arredondar Um mês mais ou menos A gente se encontrou Em missão Lá em Goiás Lá em Goiás Cheguei no quarto Pra descansar Tive essa feliz surpresa Não estou só Tinha um brinde lá Não estou só Tinha um irmão Pra compartilhar Daquele quarto Com amor e fraternidade Olha só É verdade Foi uma benção, né? Foi uma missão muito legal Muito boa Aí é nessas oportunidades Que Deus vai juntando Vai unir propósito Vai conectando a gente E eu sempre falo assim É A missão Nos dá muitas coisas Em diversos sentidos Sim Mas um dos frutos Mais valiosos São os irmãos Que a gente Acaba fazendo Na caminhada Aquela promessa de Jesus Se cumprindo A família Quem deixa Pai, mãe por mim Vai ter muito mais Nessa terra A gente vai se tornando família A gente vai aprendendo Também a amar os irmãos E é importantíssimo A gente poder ver Evidenciar isso Para os nossos irmãos Eu vejo na comunidade Na vida fraterna Da comunidade As pessoas deixam casa Pai, mãe Não precisa sentir medo Porque vai encontrar Gente boa demais E gente feliz Gente que está No caminho do Senhor É sempre gente feliz Gente cheia do Espírito Santo E umas partilhas As partilhas Não só daquilo Que a gente pode conversar Partilhar Mas aquilo que O outro tem para oferecer A gente bebe De cada carisma De cada pregação Inclusive na sua pregação A gente bebia demais Bebia demais lá Ficava, meu Deus Que coisa boa É Deus agindo E a providência de Deus Naquele momento Para cada um de nós Que demais A gente vai falar um pouco Então do que é Esse relacionamento Entre irmãos Dentro de uma comunidade Mas antes eu queria Que você pudesse Passar as credenciais Para nós Acho que você conhece O Fernando melhor Que a gente Um pouquinho Então de onde saiu o Fernando Como é que o Fernando Veio parar aqui no barco Só para a gente entender Mais ou menos Então eu sou o Fernando Eu sou casado Tenho 40 anos Hoje Tenho 4 filhos Estão todos aqui hoje Vieram prestigiar Esse momento Bom, eu sou casado Já 12 anos Descobrimos agora Descobrimos agora Nos bastidores Há 12 anos Eu sou casado E nesses 12 anos Foi a fundação da comunidade Ou seja A Elaine estava fundando Uma comunidade Numa cidade vizinha Se liga Interessante Ela estava fundando A comunidade Numa cidade vizinha Eu fundando a comunidade Lá em Mogimirim Mas em Mogimirim Eu caminhava já Com um grupo de oração Ela caminhando Com um grupo de oração Dela E algumas reuniões Paralelas Ela fundando Uma comunidade Se chamava O Pão e a Palavra Basicamente era isso O que Deus Dava de direção Para ela E nós A comunidade católica Amor fraterno Desde sempre Por causa das 7 igrejas Do apocalipse Uma delas A Filadélfia Que me encantou Ao ver as histórias Das igrejas Na minha época Eu tinha acho que Dezoito anos de idade Dezoito, dezenove Que eu estava trabalhando Recebi uma mensagem Falando das igrejas Das diferenças De cada igreja Como Deus Via cada igreja E quando eu vi A igreja de Filadélfia Eu falei Filadélfia faz falta Para a igreja Atual Filadélfia que permanecia firme Porque permaneceu No meu amor Porque permaneceu Com a minha palavra Apesar da tua fraqueza E aí eu falei Não A Filadélfia Parece que me descreve E descreve uma necessidade Da igreja E eu falei Não, Filadélfia E quando eu fui procurar O significado Do nome Filadélfia Porque Filadélfia Era muito comum Igrejas protestantes Também é muito comum A palavra Filadélfia Na cidade de Filadélfia Nos Estados Unidos Eu falei Não, mas é muito comum Isso aqui Eu vou procurar O que significa Quando eu fui procurar No grego O que é Filia delfos Que é O amor fraterno O amor fraternal O amor de irmão Eu falei Mas é isso Exatamente isso E parece que as coisas Foram se abrindo E mostrando pra mim Que esse era o caminho Da fundação Aí a Elaine Ao chegar na cidade Mojimirim O grupo dela se desfez E se desfez Porque O padre pediu Pro grupo sair Da igreja Da paróquia E ir pras casas Neste momento A Elaine falou Não, mas Deus me chama A ir pra minha cidade Porque em uma das reuniões De oração que ela tinha Uma senhora Muito ungida Dizia assim Esta comunidade Não vai ficar aqui Ela vai pra outra cidade Então Foi meio frustrante Eu acho Naquele momento Ela lá Fundando comunidade A pessoa Não, você vai fundar Em outro lugar Não é que não Quando ela chegou Em Mojimirim Ela procurando um grupo De oração Ela viu a igreja aberta A igreja aberta Sem saber que ali Tinha um grupo de oração Ela entra lá Quando ela entra lá dentro É o nosso grupo de oração Você quer saber Um milagre muito bonito Aconteceu Nosso encontro Uns seis meses Antes disso acontecer Ela me chamou No grupo dela Ela fazia Uma programação anual Ela fazia Uma programação anual Nessa programação anual Uma das vezes Ela me chamou Seis meses antes Dela chegar Até o nosso grupo de oração E o tema da pregação Era amor fraterno Olha só Só confirmação Então assim Não havia nada programado Foi Deus mostrando tudo Na época ela namorava Eu também namorava Na época que ela me chamou Bom, estávamos solteiros Nos encontramos no grupo de oração Aí foi que a gente Foi se conhecendo mais profundamente Conhecendo ela como serva Porque como ela já era coordenadora De um grupo de oração Começou a fazer parte conosco Da intercessão Pregação Momentos de oração Momentos profundos de oração Ela estava sempre com a gente Aí um dia eu resolvi Falar pra ela Escuta Vamos nos conhecer mais Eu já tinha ido Fazer caminho Pra ser sacerdote Pra ser padre E ela tinha feito caminho Pra ser freira Nesses caminhos Nós fomos descobrindo Que não era isso Que Deus queria de nós Jesus falava pra mim A mesma frase Parece que Jesus dizia pra mim Dizia pra ela Você vai me fazer feliz lá fora Ou você vai me fazer feliz Em outro lugar Fazendo outras coisas Eu lembro que eu estava No seminário Eu estava no andar de cima Assim Olhava pras luzes E Deus falava assim É lá Sabe? Mas eu não entendi aqui Que era essa frase E aí eu Quando eu fui descobrir mesmo Era assim É lá Que você vai atuar Não aqui Lá é minha paróquia? Não Aí falei Tá bom Aí fui né Participei A minha Então minha fundação De grupo de oração E essa questão De estar fundando Tudo comunidade Vem a Elaine Quando ela chegou A gente Eu convidei ela Pra sair pela primeira vez Pelo Orkut Aí pelo Orkut Lembra do Orkut? Final do Orkut Final do Orkut Aí eu mandei um scrap pra ela Mandei um scrap assim Falei assim E aí Vamos conversar e tal Não sei o que E ela não respondia Aí eu fui lá Entrei no MSN Que é uma coisa super nova Você de casa Com certeza não conhece É o WhatsApp da época E aí o MSN Mandei uma mensagem pra ela Falei Tô mandando uma mensagem Pra você no Orkut Você não tá vendo Ela falou Não, não tô vendo Não mesmo Não tô vendo aqui Falei Então Queria ver se a gente Conseguia sair amanhã Pra gente se conhecer melhor Ela falou Vamos Topou na hora Falei Nossa Meus olhos azuis Não é possível Aí pronto Porque já havia uma coisa Assim Uma certa Uma certa O que tava acontecendo ali Já tava no ar Porque minha mãe já chegava Pra mim e dizia assim Escute Essa aí A minha A mãe dizia Os servos do grupo Falavam Essa aí E aí Poxa vida Então assim Tava difícil de esconder Vou dar resposta Tava difícil de esconder Aí nós fomos sair A primeira vez que a gente saiu A gente chegou num lugar Num restaurante Numa lanchonete E tudo tava enfeitado Assim pra dia dos namorados A gente não sabia Que era dia dos namorados Sabe que é tudo vermelho Será que ele não sabia não? Não, eu não sabia não Não sabia não Rapaz Rapaz, olha Falar pra você Se eu tivesse marcado Não tinha dado certo esse dia Não dava certo Tava tudo assim Flores Descendo as flores Descendo tudo assim As velas Coisas assim Mais preparadas Nós chamamos isso de providência Inclusive Inclusive esse lugar faliu A gente foi lá Acho que era só pra gente Ter esse encontro mesmo E aí comecei a conversar com ela Na ocasião eu tirei um papel Aquele papel de guardanapo Coloquei assim na mesa Escrevi assim No papel de guardanapo Tipo assim Dia 12 de junho de 2011 Dia que o pai encontrou a mãe Ela falou o que é isso Eu falei isso aqui é pra gente guardar pros nossos filhos É Aprende aí molecada Foi uma benção Aí Luan Aprende aí Jamal Ó o indiano ali Já notou Já notou É isso aí E foi uma benção Porque daí a gente foi conversando E um dia de intercessão Ela ia conosco Minha mãe Algumas servas Tudo E ela também participava E eu sentia muito no coração Assim de pegar uma rosa Branca Mas desse tamanho assim E dar pra ela de presente Só que isso foi um sentimento meu Foi uma coisa que eu não externalizei Porque assim Eu fiquei envergonhado De fazer alguma coisa Ali na frente das pessoas Falei assim Escuta Mas imagina eu pegar aqui uma rosa E dar pra ela A gente nem conversa direito Porque até então A gente não tinha uma conversa Um diálogo aberto A gente passou a ter esse diálogo A partir do nosso conhecimento Nesse dia Aí Eu falei Nossa Eu não tive espaço Pra poder te dar uma rosa branca Que eu queria te dar mesmo Queria te dar uma rosa Porque na hora da saída Ali da igreja Uma capela de Montserrat Tinha uma rosa muito grande Falei Nossa Eu vou arrancar aqui da igreja Tudo me passava pela cabeça Aí disse pra ela Que eu não dei Ela falou assim Mas que cor que era a rosa Eu falei Eu era branca Ela falou assim Olha Eu tinha rezado muito pra Deus Que o homem da minha vida Me desse uma única rosa branca No primeiro dia do meu Olha só Que esse homem Que fosse meu marido mesmo Que fosse um homem pra minha vida Fosse assim Aí pronto Aí foi daí que eu falei Então se você quiser namorar Vamos começar a namorar sério Nós dois Aí nós começamos a namorar Dali em diante A gente namorou Né Ficamos juntos E aí por 10 meses Aí depois a gente casou E pronto Amanhã até hoje Graças a Deus É isso mesmo E pronto É isso aí Aí a comunidade A gente datou então Já que era um encontro De carismas A gente datou a comunidade Do dia 28 de 4 de 2012 Foi quando nós casamos Nossa Então ou seja A comunidade nasceu Dentro do nosso No dia do nosso Nosso casamento Então a partir dali Pessoas foram se aliançando A comunidade Já havia algumas alianças ali Algumas pessoas já Próximas do carisma E a partir dali A gente começou a dar resposta Pra esse dom Pra essa graça de Deus Ali pra nós dois Você falou que antes mesmo De começar essa ideia De comunidade aí De vir no coração Você já tinha entrado no seminário Então você já tinha Uma caminhada com Deus Você fez alguma coisa Da vida antes de Antes de ser de Deus Antes de ser de Deus Lógico Eu vim de uma casa Assim De mineiros Eu vim de Belo Horizonte Viemos morar em São Paulo Mas a vida nunca foi fácil Assim Em questão de relacionamento Familiar Por exemplo Eu lembro Do alcoolismo Que entrou dentro de casa Nossa família Havia uma certa desestrutura E minha mãe Era aquela pessoa De mais de oração Mas que não tinha Uma fé assim Alicerçada Ali na igreja católica Tinha a igreja católica Ali como A única igreja Minha mãe Nunca via ela Procurando qualquer tipo De coisa Diferente disso Mas E dentro de casa A violência A gritaria As brigas As dificuldades mesmo De lidar Com situações Do alcoolismo Do meu pai Vocês eram quantos? É três Tenho uma irmã mais nova Uma irmã mais velha E sou eu aí no meio No caso E nessa Condição do alcoolismo Trouxe pra casa Muita dificuldade De a gente poder lidar Com algumas situações O crescimento nosso Não foi um crescimento Assim Dentro da igreja Enraizado na igreja O que foi acontecendo É o seguinte Minha mãe foi falando Pra mim assim Acho que na tentativa De me salvar Pensa assim Na tentativa de salvar O Fernando Que eu acho que Desde sempre Ela acha que Eu sou mais sensível Acho que ela sentia isso Que eu tinha mais sensibilidade Para as coisas de Deus E ela dizia Vai fazer crisma E aí eu fui fazer crisma Mas fui fazer crisma Por quê? Porque lá no meio Dos jovens Eu vi os jovens ali Louvando Dançando Eu vi umas meninas ali Falei Não, é ali mesmo Que eu vou Eu vou namorar ali Vou arrumar uma namorada Aqui nesse grupo de jovens E tal Entrei pro crisma E entrei pro grupo de jovens E nessas condições Foi que Deus Foi fazendo algo Algo dentro Do meu coração Eu tinha ali Mais ou menos Por volta de uns Treze anos de idade Então nessa 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 época Os jovens Viviam na verdade Um grupo de jovens Que não era um grupo De jovens carismático Era um grupo de jovens Da pastoral da juventude Então assim Nós tínhamos uma roda Fazia um encontro Uma dinâmica Tinha que ser sempre Uma dinâmica Então não havia aquela coisa De profundidade Mas havia muita amizade Muitos amigos Eu fiz ali Então com esses amigos Nós fomos crescendo Ali na igreja E participando De alguns retiros E o primeiro retiro Que eu participei Que foi realmente Marcante na minha vida Foi no retiro de carnaval De 1998 Lá na nossa cidade O retiro de carnaval É sempre forte 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 Encontro com Deus Em 98 Ano do Espírito Santo O Papa João Paulo II Tinha determinado A renovação carismática Tava pungente ali Muito oração Oração em línguas Um povo de reza Um povo de oração mesmo E o retiro passou pra mim Assim eu nem vi pregação Não vi nada Mas chegou no sábado à noite E os moços falavam assim Olha Vai ter aqui agora Um batismo no Espírito Um momento de baile do Espírito Não era nem batismo Era baile do Espírito Você vê que era bem Algo muito diferente Do que você já vivia No seu grupo ali Você tinha amizade Tinha tudo Mas a experiência O modo de oração do povo Era diferente Aquilo que a gente via Às vezes na Canção Nova Que a gente olhava na Canção Nova Via lá o pessoal rezando Música Era isso E era aquela música A oração em línguas E essas coisas assim Que a gente não tinha Contato direto Então ali O que aconteceu comigo Eu fui pra esse baile Do Espírito Santo Falei De baile eu gosto Vai ser bom Vai ser a hora Da gente dançar Será que vai ter que pegar alguém Uma menina pra dançar Fiquei pensando assim Minha cabeça Cabeça de mundo Cabeça de mundo Eu lembro que meus pais Iam na Onde que eles iam Eles iam no carnaval No clube Dançar carnaval Então assim Pra mim dança Baile Baile do Espírito Era tudo baile mesmo Hoje à noite vai ter o baile Ou seja Pra nós principalmente Forjados ali naquele Grupo de jovens Mais Tinha aquelas aspectos Mais mundanos Pra poder atrair o jovem Aí eu falei Não, então vai ter um baile Hoje à noite Eu já estava me preparando Já pro baile Aí chega lá Naquele momento Eles começam a cantar Umas músicas E músicas Né É Ungidas mesmo Eu navegarei no oceano do espírito Coisa bem nova Bem recente Aquelas lá que Vai no fundo do coração Bom Eu cantando aquela música E falando Vem Espírito Santo E vem Espírito Santo Fecha os olhos O irmão conduzindo E eu fechei um olho Eu lembro que eu olhava pro lado Eu vi uma pessoa Que caiu do meu lado Eu falei Meu Deus Eu fechei um olho Eu olhava pra cima E como era um ginásio poliesportivo Tinha gente em cima e embaixo E tudo caindo assim Nas arquibancadas E sem sofrer nenhum dano Aquilo que me impressionou Eu olhava uma menina chorando Não era choro normal Era um choro de arrependimento Era um choro que ela batia no peito Assim ó E eu queria aquilo Eu senti sede Eu comecei a sentir sede Daquilo que eu tava vendo Era uma experiência muito bonita Eu não fiquei com medo Eu não fiquei assim com Sabe Era algo realmente muito sobrenatural Muito de Deus Naquele momento E aí eu lembro que eu fui No meio assim Onde começa o campo Ali assim Onde a partida do jogo Eu parei ali Na partida do jogo Ali assim Naquela bola Assim Parei Olhei pra Deus Assim no altar Assim no palco E disse assim Senhor Se é o Senhor que tá aqui Pode me tocar Quando eu falei isso Aconteceu algo extraordinário Minha perna começou A tremer sozinha Assim Eu não tinha mais controle Sobre a minha boca Minha boca tremia junto Minhas mãos também Eu sentia como se uma força Me pegasse Me tocasse Tinha 13 anos Eu lembro até hoje A sensação não dá pra esquecer Nunca mais A primeira É como se Deus Eu falo pras pessoas Tem algumas sensações Assim que são exclusivas O encontro com Deus É exclusivo É um beijo Dentro da nossa alma Eu sentia que Deus Me alcançava No meio de muita gente Que tava ali naquele dia Deus olhava Só pra mim Ele olhava Para mim De um modo especial Particular E nesse encontro Com Jesus Que aconteceu Eu sentia esse toque Dentro de mim Que me fazia estremecer Que não me deixava de pé Ali eu caí No chão Fiquei 40 minutos Deitado Mas deitado assim E não conseguia ficar de pé E eu falava Senhor Que coisa mais gostosa Eu ficava fazendo uma oração Que eu nunca fiz Uma oração De intimidade Uma oração espontânea Que saia do meu coração Eu lembro que minha irmã Mais velha Foi me ver Porque ela me viu deitado Não sei se ela ficou Meio apavorada com isso Conseguiu falar isso Porque ela caiu do meu lado Nós dois ficamos deitados No repouso do espírito Foi lindo E assim Eu percebo que de lá pra cá Muita coisa mudou Deus foi me transformando Completamente ali Daquela realidade Até que Deus Foi me moldando Forjando o meu caráter Porque até ali A gente já havia vivido Muita coisa Experiências muito difíceis Eu lembro que minha mãe Contava de experiências Por exemplo Por conta desses sofrimentos Que ela teve Ela chorava muito Então minha irmã mais velha Pegou muito a fase mais difícil Da realidade do alcoolismo Porque alcoolismo é uma doença Aquela doença Que vai dilacerando a família Aos poucos Quem é alcoólatra Ele não percebe O mal que faz E aí vai O alcoolismo Vai dilacerando Arrebentando Os corações Não vão tendo Aquela estabilidade Aquela estrutura familiar Ela vai sendo rompida Minha irmã mais velha Pegou muito mais Essa fase Eu fui pegando menos E a minha irmã mais nova Pegou quase nada Ou seja Os apegos vão mudando E ali na minha fase Eu como homem Sempre querendo A admiração do pai Sempre querendo Buscando atenção Sempre buscando essa atenção E o pai estava sempre fora Ou em algum outro lugar Ou viajando Tudo mais Hoje Graças a Deus Por causa E eu consigo dizer isso Com toda certeza Que por causa Dessa minha inserção No corpo de Cristo Na igreja Da maneira como foi Neste encontro pessoal Com Cristo É que Eu posso dizer Com toda certeza Que Deus tocou Minha família Deus agiu Na minha casa Deus agiu Na vida do meu pai Da minha mãe Das minhas irmãs Então foi essa Entrada Foi como uma ponta De uma lança Que Deus usou Para que ele Pudesse entrar em casa Minha mãe Claro Muito mais dócil A Deus Muito mais dócil Ao Espírito Foi minha primeira Serva intercessora Minha mãe Olha que demais Primeira serva intercessora No nosso grupo de oração Falei mãe E aí nós vamos Empreender isso aqui Ela falou vamos Então assim Eu fui fundando Grupo de jovens Grupo de oração Fui entrando dentro da igreja Fazendo aquilo Que eu podia Claro que Eu sempre falo assim Que Se a gente não Se cuidar A gente deixa Com que o homem velho Ele sempre venha nascendo de novo Então eu falava assim Não é uma coisa assim Que a gente Teve uma virada de chave Uma mudança Por causa que teve Não Aquele aspecto Aquele toque de Deus Na minha alma E acho que deve ser assim Com todo mundo Esse aspecto poderoso De Deus tocar nosso coração Nós temos que voltar Para ele todo dia Todo dia A gente tem que voltar Para ele Falar não Foi ali Aquele foi o encontro Eu não merecia Fazer memória Eu não merecia Esse encontro Eu não Era num tempo Em que eu realmente Desprezava Deus E Deus me quis Deus me amou Ou seja Ali eu não consigo mais Voltar atrás Então entre idas e vindas O Senhor me chamava Aquele momento E tive muitas pessoas Padrinhos e madrinhas De oração Que me ajudaram muito Nesse processo todo Então nisso Foi muito forte Eu lembro que Algumas situações Por exemplo Dentro de casa Era assim Eu chegava com o evangelho Dentro de casa Eu chegava Querendo pregar Dentro de casa Querendo que as pessoas Se convertessem dentro de casa A força Amarra E aí minhas irmãs diziam Não, mas o que adianta Você falar de Deus Falar não sei o que Se você se comporta desse jeito Ou seja Elas tocavam bem No comportamento Elas tocavam bem Na questão de não dar exemplo Geralmente assim Dentro de casa Você não pode fazer nada Depois que você se converte Não Bebeu a coca toda Ah, então é assim Que você é de Deus Bebeu a coca toda Não deixou nada pra mim E sempre Quando a gente fala É com uma boa intenção De fato Você quer mesmo Uma mudança Uma melhora pra pessoa Mas a gente não sabe Agir da forma que eu venho Não sabe Uma coisa interessante Que o Fernando tá falando É a importância De fazer essa memória Porque Querendo ou não O desânimo vem Eu não digo nem desânimo Às vezes de desistir Da caminhada Mas a esmorecida que vem E Ou a mesma soberba De se achar melhor Que os outros A memória que você faz Do seu momento de conversa É importante em todos os aspectos Quando você se achar melhor Que alguém Fala Olha de onde Deus me tirou Na hora que tiver desanimando Ele fala assim Ele me tirou daquele lugar Mas não foi à toa É pra mim continuar E esses dias eu conversava Com um jovem Ele falava assim A frase que mudou Minha vida Que me firmou Dentro da igreja Foi um pregador Falando assim Preencha a sua agenda Com Deus Então Eu me cercava De tudo Todas as coisas Pra que eu pudesse Estar sempre com a mente Ocupada Pensando em Deus Ou envolvido com alguma coisa A respeito da evangelização E isso é importante Com a minha época Na minha época Assim ó Eu não tinha nem um dia Mais pra minha casa Minha família Não tinha Então ou seja assim Eu fiquei tão apaixonado Por Deus Que eu fiquei assim Nesse princípio mesmo Naquele momento De encontro com Jesus Que eu tinha segunda-feira Ocupada Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta Todos os dias da semana Que minha mãe que dizia Vai pra igreja Já começou a dizer Ó escute Fica mais em casa Fica mais em casa Ou seja Já tava me trazendo já Pra voltar Pra outras realidades Então Pouca gente da minha família Ou seja Eu já Eu fui Fui em casamento Por exemplo Casamento de primos Então você imagina assim Eu tenho 16 Da parte do meu pai São 16 irmãos Da parte da minha mãe São 10 Então são 26 tios Eu devo ter primo Espalhado pra todo lugar Aqui no Brasil Ou seja Então assim Eu quase não vi Muito mais Só que minha vida Foi intensa na igreja Intensa mesmo Rezando pela minha família Rezando por eles mesmo Eu não lembro Não consigo lembrar Assim Aonde que eu estive Que eu não estava rezando Pela minha família Pela conversão das pessoas Entendeu Então assim De alguma forma Eu sempre estou presente Com eles De alguma forma Eu sempre estou Na casa deles De algum jeito Então assim Foi passando o tempo Essa história De grupo de jovens Se tornou pouco Entendi Então grupo de jovens Não Terça-feira Tem um grupo de oração Chamava grupo de oração Humildes na fé E a gente estava lá No Humildes na fé Só velhas Só senhorinhas Eu tinha 17 anos 16, 17 anos ali As formações Que a gente começou a ter Com outras comunidades As comunidades vizinhas Comunidade mesmo De vida De aliança Que tinham formações Mais profundas A gente ia viajar Para poder entender Aprender Sobre castidade Sobre vida A vida afetiva Várias outras realidades Que ali era escasso A experiência com Deus Que eu fiz em 98 Eu fui fazer uma nova Uma nova infusão Do Espírito Santo Em 99 E uma nova Em 2000 Porque cada vez Que eu ia no retiro De carnaval Parecia que eu tinha Que esperar um ano Para poder viver Aquele momento de novo Entendi Então isso Isso deixava uma lacuna Dentro do coração A gente tinha que ter Outras experiências E aquilo ali Já que eu não tinha Outra experiência Eu queria derramar Um pouco daquilo Que Deus me dava Isso Fiquei só com Curioso Porque toda vez Que a gente tem Esse processo Acaba ficando até Perceptivo Para quem está em volta Nossa O Fernando está diferente E tal Daí você participava De um grupo de jovens Eu não sei Se na sua realidade Algum desses jovens Desse grupo Foram com você Para esse retiro E eu queria saber Como é que foi A sua volta Depois do retiro E eu volto de volta Naquele grupo Como é que eu vejo As coisas Porque não tinha oração Em línguas Não tinha isso Mas de certo modo Eu acho que o coração Vai ansiar por aquilo Anseia Porque assim Do meu grupo de jovens Existem algumas pessoas Que estão na igreja Até hoje Não posso dizer Que todos Saíram Há muitos Que vão com certeza Nos ver aqui Eles sabem Estão na igreja Até hoje Não sei se estão Nessa via carismática Porque isso Parece que foi Uma escolha de Deus Para mim mesmo Eu sinto isso Eu sinto que Deus Me impulsionou Para esse lado Mas muitos deles Acompanharam Outros retiros conosco E foram indo Caminhando E cada um Foi encontrando O seu lugar Na igreja Eu vejo Que umas pessoas Por exemplo Com ministro de eucaristia Um outro Que está lá na igreja Tocando teclado Outro tocando violão Que participaram Daquele tempo E muitos Se dispersaram A gente foi vendo Casos de alguns Que morreram Foram presos Faz parte Mas assim Os que se engajaram De verdade Daquele tempo Para cá Com certeza Estão no bom lugar Porque Essas experiências Precisam acontecer Claro Esses retiros Reexperiências com Deus Experiência do amor de Deus Experiência do baile Do Espírito Santo Proporcionar isso Para os jovens Gente Isso é E para mim Hoje é um fator determinante Na nossa comunidade Que a gente faz Então vai ter encontro Vai ter a noite Vamos apagar as luzes E vamos começar a cantar E se tornou aqui Uma coisa comum Para nós Para que a gente pudesse Elevar ao outro Essa cultura Cultura de Pentecostes Essa cultura de derramamento Do Espírito Que ela é muito real Muito verdadeira A gente vê isso Quando o jovem se abre Seja naquele momento Que isso acontece Ou em um outro momento Em que ele vai se lembrar Daquilo Porque Gente Não tem como esquecer Não tem como Quem fez experiência Com Jesus Não esquece Ele pode ir longe Ele pode se afundar No pecado Mas existe uma lembrança Existe algo Que no coração dele Vai fazê-lo voltar Vai fazê-lo chorar Arrependido Às vezes Por aquilo que ele não foi Nunca mais peca gostoso Não E a alma A alma sente falta Sente cara Se você for para onde A sua alma vai sentir A sua consciência Vai te levar para esse lugar Onde você teve a experiência Não tem como Sente E assim Eu vejo dos meus irmãos Por exemplo Aqueles que não acreditavam Na mudança Uma vez eu fui falar Para um amigo meu Eu falei assim Escute Eu acho que eu vou começar A pregar Sabe assim Porque Deus falava comigo Agora tu vai pregar Porque eu sempre Toca violão na igreja Uns 13 anos Eu fui aprender a tocar violão E para eu aprender A tocar violão Que eu fiz A banda fazia ensaio Todo domingo de manhã Era o ensaio da banda Do grupo de jovens Aí eu comprei um violão Lembro Um Gianni na época Muito antigo Peguei o violão E comecei a olhar para eles E eles tocavam E eu ficava lá No domingo Eu atrapalhando a banda Lógico Eles com o som ligado E eu com o meu violão desligado Você com o brem Do lado Eu fui entrando para a banda Sabe como Ninguém plugava meu violão Falava Não, toque aí Toque aí Sem plugar mesmo Não, sem plugar Eu não escuto Não, não tem problema Continua aí E aí fui lá Eu lá Café com leite Café com leite Café com leite Mas assim Me educou muito Me educou bastante Porque ali eu não saía Eu não era aquela pessoa Assim magoada Com aquele negócio Acho que é por causa Do meu temperamento também Eu não me sentia mágo Porque a pessoa falava Você não vai tocar Para mim assim Era Tá bom Levava na boa De terça-feira Eu tocava num grupo de oração Tinha pouca gente Para tocar num grupo de oração Estava eu e um senhor Que tocava teclado Ainda com acompanhamento Então ficava aquele acompanhamento Deixa a luz Fora do tempo Mas olha É o mesmo acompanhamento Para toda a música Mesmo, mesmo Rock agora É a mesma coisa E aí eu ficava lá No violão com ele Muito legal Isso é a prova Que era o espírito mesmo Que age Espírito santo Espírito santo Eu falo para os jovens Eu tinha tempo Naquele Jovem Tinha tempo Eu ficava de duas Três Quatro horas Com o violão E com o Louvemos Ao Senhor Aquele livrão E aí eu virava As flores do Louvemos Desde o primeiro Até o último E ficava lendo A barca Isso fez eu começar A entender A entender O campo harmônico A entender Tudo aquela questão Da nota O que eu tinha que fazer Naquele momento E tal Não sei o que Hoje eu sei Muita coisa de cor Ou seja É tudo Eu lembro Então vai tocar a barca Tá bom Deixa que eu toco aqui Eu toco a música Ou seja Porque me faz lembrança Naqueles momentos Que nós temos um cérebro aí Naquele tempo Muito melhor do que hoje Sim Exercitava Então aí gravava tudo E tudo ficava gravado Tudo no nítido Eu lembro que Quando eu tocava Nessa mesma banda Eu ia lá E chegava Gente Vamos tocar uma nota Com nona Uma nota diminuta Não Você quer se aparecer Não É porque tá aqui na cifra Não Você quer se aparecer Eu não sei Os músicos Vão se identificar Comigo aqui agora Tudo que se tocava Na igreja Naquele tempo Era só O meu menor Dói ré Os músicos Quem é músico Entende isso aí Que eu tô falando Tem que respeitar Quem já traduziu O Louvemos É Tudo era só O meu menor Dói ré Tipo a pessoa Vem cantar uma música Só o meu menor Dói ré Ou seja Usava a mesma As mesmas notas Pra poder tocar Qualquer tipo de música Então falava Meu Deus Nossa Nós podemos dar mais E no grupo de oração A gente pegava notas Músicas diferentes No grupo de oração E ali a gente fazia Experiências com Deus E íamos nos formando Quando Quando Havia uma coordenadora Do grupo de oração Me levava pra uma comunidade Comunidade vizinha lá Chama Pantocrator Inclusive um abraço Pra comunidade Pantocrator Maravilhosa E eu ia lá muito E tinha uns encontros Numa chácara Que eles faziam E nesses encontros Tinha algumas reuniões Separavam homens Mulheres Dinâmica da própria comunidade Aquilo me ajudou muito Me educou bastante Me dizia alguma coisa A respeito Do meu chamado Dizia Algo a respeito Do meu chamado Então ali Eu já comecei a dizer Será que eu não devo Ficar aqui Eu me perguntava isso Até que Deus Foi me falando que não Então Deus Foi me conduzindo Dizendo Não, não é aqui Mas não tinha problema Nenhum Eu beber daquela fonte Não tinha problema E fazia muito bem Pra mim Então aos poucos Eu fui aprendendo Aos poucos Eu fui tocando Cantando Sexta-feira tinha Cenáculo Mariano Eu queria estar No Cenáculo Mariano Eu já aprendi A tocar as notas Então vamos embora Cenáculo Mariano E sábado Tinha um grupo De jovens de novo Domingo tinha Santa Missa Tinha os encontros Retiros Visitei muitos ralés Né? Em Franca Em Franca Muitos ralés Muita canção nova E aí foi sendo isso Foi sendo isso Que foi a nossa Base informativa Vamos dizer assim Na época E nos 17 anos Mais ou menos Me convidaram uma vez Pra fazer uma pregação Você vai fazer a pregação Aí agora Eu falei Nossa Eu não sei nada Então a minha Onde que foi Minha fonte Minha fonte Foi ligar a TV Canção Nova Escutar umas 3, 4 pregações Gravar Entrar no banheiro Começar a pregar E eu lembro que eu pregava E chorava Do que eu falava Eu chorava Eu chorava no carro Eu chorava Pra mim mesmo Eu falava Parecia que as palavras Que eu falava Me convertiam De certa forma Então assim É Depois da experiência A gente fica mais sensível Muito mais Meu Deus Eu chorava com música Que tocava na rádio Valmir Alencar Foi meu Nossa Eu chorava com ele Toda vez Primeiros passos Para onde ir Como te servir Eu ficava ouvindo assim Meu Deus É isso aí Parece que Eu que estou escrevendo Essa música Parece que eu que estou Cantando essa música Pra Deus E aí naquilo A gente chorava demais Eu lembro que eu chorava Muito no quarto E eu falo pros músicos Quer ser bom músico Tu chora primeiro Com as músicas Você vive primeiro A experiência com elas Porque daí depois Você vai ser um bom músico Pra Deus E aí fomos Construindo isso aí Tudo Legal Agora Então Aqui a gente escutou Então a estrutura Que está por trás Do brotar do carisma Então vamos voltar Agora lá Pra fundação Vamos lá Você falando Que chamou a atenção Como era descrito A igreja de Filadélfia Então a gente vê Que existe uma seriedade Ainda preservada Sim E eu queria Que você compartilhasse Conosco De que modo O amor Entre os irmãos Dentro da igreja de Filadélfia Ajudou Com que eles Permanecessem fiéis Na palavra de Deus Porque Nosso Senhor Diz que Reconhecerão Aqueles que são Discípulos deles A partir do amor Que tem um pelo outro Vendo como vocês se amam Reconhecerão como vocês São meus discípulos Então Sei lá Se a gente parar Pra pensar aqui Talvez tem uma igreja Que tem bons músicos Nossa essa igreja É de Deus Porque olha como Os músicos são bons Tem muitos pregadores Essa aqui é de Deus Porque pregam bem Essa aqui é de Deus Porque administra muito bem Os eventos Então Jesus falou Por nada disso Tem uma boa estrutura Que mega estrutura Isso aqui é de Deus É só a estrutura Nada disso O amor entre os irmãos É o que mostra a autentificação Tem uma música Eu acho que é o Eugênio Jorge Que canta um trechinho dela Assim Tenho visto como se amam Os que vivem junto a ti Já faz tempo Que sedento Eu queria amar assim Hoje sinto o teu amor Bem junto a mim Ou seja Tenho visto como se amam Os que vivem junto a ti A experiência que eu fiz Com a palavra de Filadélfia Com o amor fraterno Na verdade Era que Se alguém pudesse olhar Para dentro da igreja Ele sentisse sede de amar Como eles estão se amando Ele sentisse o desejo de amar Como ele estava vendo ali Igual ali Igual esse amor Eu nunca senti E aí Que cai nisso aí Independe da estrutura Independe daquilo Que a gente vai construir Porque tem gente Que é muito bom Administrador Tem gente que tem Eu falo muito isso Na comunidade Eu falo assim A comunidade Não é essa estrutura Que nós temos aqui Esses tijolos Essa questão Que a gente conseguiu Conquistar ao longo do tempo Porque lá nós temos Uma estrutura Hoje na comunidade Mas a comunidade Nasceu bem antes disso Ou seja Se isso tudo cair no chão Nós somos comunidade Onde nós estivermos Então assim A resposta melhor Que nós pudéssemos dar Ao carisma Seria essa Em que as pessoas Olhando de fora Vissem o amor E por causa desse amor Viessem a se Se identificar com o carisma Por causa do amor Entre eles Entre os irmãos Então isso sempre foi A base daquilo Que a gente quis construir Até esse momento Como carisma Como identidade E essa música Realmente ela parece Que sintetiza Ele diz assim Tenho visto como se Amos que vivem junto a ti Já faz tempo Que sedento Eu queria amar assim Hoje eu sinto Esse amor Bem junto a mim Ou seja O amor daqueles Que realmente Se aliançaram A essa realidade Lançando Abrindo mão Muitas vezes Das suas próprias Convicções no mundo Abrindo mão Muitas vezes Das suas Das suas regalias Dos seus bens Mas justamente Para se aliançar Essa vida fraterna Esse amor fraterno Que era uma carência Porque todo carisma Nasce de uma carência Da igreja Não da igreja em si Porque a igreja Ela é perfeita Mas é uma carência Que nós temos Nos nossos tempos Nos tempos modernos Nesse tempo Que nós estamos vivendo Aqui agora É uma carência de amor É uma carência de amor Entre os irmãos Nós temos muitas pessoas Para fazer as coisas Mas poucas pessoas Que possam amar uns aos outros Esses dias Eu fiz uma visita Numa casa E é uma coisa Que a gente não consegue Desprender isso A gente visitar casas E visitar as dores Das pessoas Eu fiz uma visita Numa casa Assim que A mãe sofre muito O filho Agora está com a perna Quebrada E assim A mãe sofre muito Porque está muito adoentada E tudo mais E só moram os dois juntos Então quando eu cheguei Naquela casa Eu falei assim Nossa Quanta dor tem no mundo Meu Deus A gente tudo bem Aqui de saúde Pelo menos Bem emocionalmente Bem na comunidade E olha esse povo sofrendo Eu falei Quem sou eu Para não visitar esse povo Aí cheguei lá Dentro da casa E comecei a rezar Pelo jovem E Deus me dava Uma palavra assim Eu freiei esse menino Porque eu quero O coração dele Olha só Interessante E o caso dele Até eu vou falar Do caso dele Não tem problema De falar não Ele teve É um caso até assim Ele pegou um Uber De moto E com o cara De Uber de moto Saindo assim Caiu com ele E quebrou a perna dele Meu Deus do céu E o Uber fugiu Abandonou o cara Abandonou o cara lá Largou lá Com a perna quebrada Quebrou a tíbia E o menino ficou parado Deitado na cama Está lá até hoje Está lá agora E E eu saí da casa dele Lá assim E falei Espírito Santo O que você quer Que eu faça Com esse menino E é assim Nossas visitas São desse jeito Assim O que o senhor Quer que eu faça Com esse moço Porque não adianta nada Eu ir lá visitar uma vez Rezar e tudo mais O senhor nem levantou ele Não colocou ele de pé O senhor devia fazer isso aí O Espírito Santo O Espírito Santo falou assim Vai montar um grupo de jovens Lá no quarto dele Falei Tá bom Eu liguei para os jovens Da comunidade Eles estão se organizando agora Para ir fazer um grupo de jovens Dentro do quarto dele Por quê? Porque resgata vidas Resgata as almas E assim Ninguém sabe dessas coisas Hoje vocês estão sabendo disso Mas é isso que é o amor fraterno Na sua essência É isso É amar aquele irmão Aí perguntei Tu é católico, moço? Eu sou Então tu reze Reze bastante Porque Jesus falou isso para mim Ou seja Aquilo que talvez ele sozinho Não ia conseguir escutar de Deus E aí marcaram a minha visita Fui lá Para dar a mensagem do Senhor Para ele Então vale, cara Foi ouvido para ele, né? Vale, vale Valeu, cara Se for por esse aí Vale, vale a pena Cada alma que a gente vai resgatando A partir daquele sim Que a gente dá Porque é um sim generoso Sim, eu acho que é tão interessante Você tocar Porque às vezes A gente andando pelas realidades Você olha A situação dessa senhora Porque às vezes Ela queria fazer mais por ele Mas ela também está debilitada E isso é um sofrimento para ela Grande E você foi lá E conseguiu dar alguma coisa para ele Imagine só Um grupo Eu levo um grupo de jovens Para dentro do quarto desse jovem O que ele vai sentir? Nossa, ele trouxe uma galera Para dentro de um grupo E essas realidades Às vezes De uma ausência Você também tem que Ter essa fraternidade Dentro da tua casa, né? Tem que ter Ou seja, para a sua mulher Para minha esposa Porque às vezes É mais fácil de você notar A sensibilidade Do que está de fora lá Quebrou a perna e tal É uma realidade bem distante de mim Mas eu olho ali Me compadeço Dentro de casa Talvez a mulher Está com algum problema E eu sou meio alheio E do mesmo modo A fraternidade tem que estar presente ali Dentro de cada família Porque assim Não faz sentido, né? Eu acho que não faz sentido Se a pessoa não olhar Para dentro da casa dela Porque assim Quem me envia É minha esposa Eu costumo dizer isso Porque assim Eu tenho o envio da igreja A igreja me envia Porque assim Depois eu posso até contar Depois a gente fala um pouco Sobre a nascente da comunidade Daquela conversa com o bispo, né? Mas assim Porque a igreja me envia Só que Teve uma ocasião lá Na minha vida Que eu fui chamado Para fazer uma pregação Em Brasília E era uma coisa assim De dez dias Um negócio de dez dias Uma missão assim Ia pregar Um padre exorcista E tal Padre Ivanilson Eu falei Nossa, mas eu não estou afim de não Bateu no meu coração Sabe por quê? Porque eu vi meus filhos ali Tudo pequenininho Elaine lá e tal Falei assim Nossa Eu não sei se eu estava mais preguiçoso Ou se eu estava O que era que bateu em mim Naquele momento, sabe? Aí eu virei para ela Falei Não, eu acho que eu não vou não Porque E sempre bate uma coisa assim Em mim assim Só que ela chega em mim Ela olha para mim Aí ela quebra minhas pernas Ela faz o sinal da cruz Na minha cabeça Fala, eu te envio Pode ir Nossa, aí quer dizer Como é que eu faço? Seja a igreja em si Ou a igreja doméstica Você está sem vir Poxa, gente, desculpa Aí tipo assim Ou seja, para ela poder fazer isso Ela tem que estar feliz, né? Exatamente Não é assim? Exato Ela tem que estar feliz Ela tem que estar preenchida, né? Ou seja, assim Não tem como, né? Exato Ou ela poderia dizer assim Não, fique em casa Porque você tem que ter Tem que cuidar aqui das coisas Não, ela fala Não, você vai Você vai porque eu te envio E assim Por isso eu acho que Tudo isso confirma o nosso chamado E isso também torna realmente Dá autoridade para nós Falarmos de Deus Claro Não é assim? Então se a gente está lá fora Pregando o evangelho O que nos dá autoridade? É a vida que a gente leva, né? É o seu cotidiano É assim É verdade É a minha vida É a minha vida que vai dar autoridade Senão o diabo podia zombar da minha cara, né? Podia, né? Nada daquilo podia acontecer Então tudo só acontece Porque a gente vai adquirindo a autoridade de Deus E ela não provém de uma iluminação Não é um anjo que desceu lá em casa E falou para mim Vai pregar, né? Quem me envia é a igreja Quem me envia é a minha família, né? O Fernando E dentro da comunidade, assim Porque o ser humano Depois do pecado original Uma coisa muito difícil É ele viver em fraternidade, né? De viver em comunhão Como é que vocês fazem Para manter a comunhão Entre não só dentro da família de vocês Mas com os membros da comunidade E viver o carisma O que vocês fazem ali? Porque imagina o quê? Chega todo mundo lá Ferido pelo mesmo pecado Pela mesma raiz Que justamente nos distancia E gera egoísmo em nós Então como fazer Você que está à frente Como liderança De um povo Para que eles vivam De fato Uma comunhão E dê exemplo de fraternidade Meu irmão, assim Olha Comunidade É a coisa assim Ninguém pode se lançar Numa comunidade Se não for realmente chamado É a primeira coisa Tem que ser chamado Para viver aquilo Porque os desafios São muito grandes A pessoa que vai entrar Por exemplo Vai se candidatar A ser vocacionado Participar de um caminho Vocacional numa comunidade Chamado Tem que ser um chamado mesmo Porque assim Esse processo Não só o processo Mas se tornar um membro De uma comunidade É algo que realmente Tem que partir De uma pessoa Vocacionada para aquilo Ou seja Se não tiver vocação Vai sofrer E vai fazer os outros sofrerem Né E com a E com a Essa dificuldade realmente De relacionamento Que há no mundo hoje E as fraquezas humanas Hoje que nós estamos vendo Principalmente nesses tempos Eu tenho visto Por exemplo Nos nossos tempos Uma quebra de gerações Né Ou seja Havia uma geração Mais forte no passado Uma geração Que se convertia no passado Mas que sim Morria para estar ali Né Quantas vezes cheguei No grupo de oração Eu lembro que uma vez Cheguei no grupo de oração Atrasado Atrasado E eu estava com o meu violão Nas costas E a moça Que é coordenadora Do grupo de oração Dizia assim para mim Hoje você não vai tocar Tu vai sentar aí nesse banco Nossa Aquilo quebrava Aquela minha Aquela minha infantilidade Aquela minha Só que aquilo me construía De certa forma Esse tipo de atitude dela Que Para alguém Pode parecer assim Nossa Por que que ela fez isso Está faltando músico No mercado Ou seja Ninguém tocou naquele dia Entendeu Everton Ninguém tocou naquele dia Ela cantou Batendo a palma Com o povo Né E eu sentado Com raiva Ela falava Fica de pé filho Vamos louvar Nossa Aquilo quebraram Só que Aquilo construía Meu caráter Agora eu fico pensando Assim Hoje em dia Tu faz isso Com qualquer pessoa É abuso né A pessoa vai embora Acabou Não quer nem saber mais de você Te xinga Fala mal de você É Falou que é abuso emocional E tudo mais né E assim Para nós Não Para nós Naquele tempo A gente estava sendo forjado Nosso caráter De fato estava De fato estava Então muda muito As quebras de geração Então hoje nós temos Todo tipo de geração Dentro de uma mesma fraternidade Uma mesma família E se nós somos uma família O que que a gente trabalha lá dentro Somos uma família Esse tem defeito Esse que tem esse defeito E está tudo bem Vamos continuar caminhando Porque Esses defeitos vão sendo curados Ao longo desse processo Nós vamos chamando para conversar Há muitas ferramentas Nós usamos hoje Graças a Deus Houve muita evolução Nos nossos tempos No sentido da gente Poder entender Determinadas coisas Que no passado A gente não entendia Uma fraqueza humana Algo que a pessoa está fazendo aqui Que a gente pode Sentar com a pessoa E conversar Dialogar com a pessoa Alguns dias atrás Eu convidei um casal Para conversar Porque eles não estavam bem Liguei E aí Vamos conversar nós Coloquei lá dentro de casa Troquei uma ideia com eles Terminada a conversa Eu falei Pedir pizza hoje Vamos comer pizza Vamos comer pizza Aí eu mando uma mensagem Para eles E aí Melhoraram? Ou seja, é isso Comunidade não é nada Diferente disso Não é uma coisa assim Extraordinária Não é nada místico Nesse ponto É cuidar do ser humano E no mundo como hoje É difícil você conseguir Estar presente fisicamente Na vida das pessoas É o correio que é Então existe um esforço Para que de fato A comunhão aconteça Porque a comunhão Ela pressupõe Mistura de vida É então Mas assim O que a gente faz hoje em dia Na comunidade em si Lá no Amor Fraterno A gente tem essas Reuniões de formação Formações vocacionais E a gente propõe Os atendimentos de oração Esses atendimentos de oração Esses atendimentos Onde a pessoa pode abrir o coração Fala o que você quiser Falar O que está te machucando aqui Quem está te machucando O que está acontecendo com você Então a pessoa Ela tem essa possibilidade De falar Isso é importante A comunidade é lugar Onde nós podemos ser Quem nós somos Onde você pode ser quem Você é Você vai ser quem Você é aqui Aí tem um que é mais bravo Tem um que Nossa senhora Que pega no pé de todo mundo Mas não pode falar nada Dessa pessoa Você não pode cobrar de nada Você pode falar assim Para ela Escute Por que você fez assim Aí a pessoa já irrita Então tem isso Só que isso tudo Eu falo assim Não dá para a gente querer Tudo Tudo de todos Existem os místicos Aqueles místicos Dentro da comunidade Sabe o que é os místicos? Os místicos Aqueles do characantra Aquele que prega Aquele que é ungido Aquele que O fundador fala assim Vamos fazer isso aqui Ele é o primeiro a fazer E tudo mais Daí aquela pessoa Que está empolgada Ela está ali com Deus Agora tem a pessoa Que ela vai ali Dentro da comunidade Ela chega mais cedo Que todo mundo Ela limpa a comunidade Inteirinha Só que na hora Que você propõe Uma vida de oração Mais pesada Ela não dá conta Só que eu posso dizer Que ela não é do meu carisma? Não posso Ela também tem traços Do meu carisma Só que dentro de uma casa Não é assim não? Dentro de uma casa Não tem a pessoa Que limpa ali a casa Que organiza a casa Que é boa pra casa Só que ela não consegue Lidar com determinadas coisas Então uma coisa Vai puxando a outra Um se torna pra outro Uma certa referência Você vê aquela pessoa Rezando mais Parece Poxa Por que eu não rezo Tanto assim quanto ele? E aquilo vai instigando A pessoa a crescer A amadurecer No carisma No dom A rezar um pouco mais A dar um pouco mais A vida em outras áreas A se tornar um ministério Por exemplo Em pregação Em intercessão Em cura Então assim Eu não posso exigir Que todo mundo Faça oração de cura e libertação Só porque eu faço Eu faço Eu faço oração De cura e libertação Os encontros Nossos são retiros Assim de cura Principalmente os retiros de cura Reúnem lá 700 pessoas E lá a gente faz É cura e libertação Pô, mas eu preciso de gente Pra trabalhar na cozinha Sim E esse da cozinha, cara Ele não é a pessoa Da mão erguida Da intercessão Ele é a pessoa Aqui, vai Comitado na cozinha Entende? E assim Você fala pra ele Três horas da tarde Preciso de uma reunião Com você Ele tá lá Três horas da tarde E muitos dos místicos Não estão, né? Assim, entendeu? Então assim Hoje em dia Eu vejo comunidade Dessa maneira Então ela é uma coisa É muito exigente É muito exigente pra quem entra Porque tem que ser Porque é vocação Sim Mas ao mesmo tempo Nós temos diversos tipos De pessoas ali Que vieram com suas frustrações Com suas dificuldades E aí tem atendimento E aí tem atendimento até psicológico E a gente pensa que não é É tudo psicológico É tudo terapêutico Fernando, uma coisa Que eu achei interessante também Que a gente até conversou Daquela vez que a gente se encontrou lá Em Goiás Foi Respeitando dos relacionamentos Dentro da comunidade ou não Mas dentro Dentro do povo que convive Da mesma fé É Você saber administrar Essas mazelas Que são próprias de cada um Reconhecendo que ele é Uma pessoa de Deus Né? Eu lembro que você usou Até a expressão assim Será que eu continuo sendo profeta Se você descobrir os meus erros Os meus pecados E tal É, então Essa frase eu usei esses tempos Eu tenho usado muito Porque veja assim Se uma pessoa conhece o meu pecado Ela vai continuar acreditando em mim? É interessante, né? Porque a gente quer acreditar na pessoa Enquanto ela não é pecadora Parece que ela é santa, né? Livre de todo tipo de pecado Quando você vê assim na mídia Por exemplo Você vê uma pessoa assim Ah, tá dando entrevista Ah, o pessoal lá do No Barco Eles são santos, né? Ou o pessoal que vai lá no No Barco As pessoas são entrevistadas Aquele padre e tudo mais Não, nós somos cheios de pecados Mas elas Que nós buscamos A diferença tá nisso, né? Entender a santidade dessa forma E perceber que a santidade Ela é o quê? Ela é aquela pessoa Que está na luta Contra aquele pecado De fato Ela tem honestidade pra dizer Escute Eu estou lutando Contra esses meus pecados Mas se uma pessoa Conhecer o meu pecado Na profundidade Hoje Ela vai continuar acreditando Que eu sou um profeta de Deus? Sabe? Moisés foi fraco, né? Em alguns momentos Não é assim? Você vê outros profetas Muito fracos em alguns momentos Você vê pessoas como Pedro Fraco em alguns momentos Você vê pessoas Paulo que diz A respeito de si mesmo Isso é coragem, né? É dizer a respeito de si mesmo Eu tenho um espinho Na minha carne, galera Ele não tá escondendo Das pessoas E eu falo pra Deus Arranca E nem tá distindo da santidade, né? Isso que é importante Porque ele fala Arranca esse espinho A diferença é isso Eu quero que Deus arranque meus espinhos A diferença é essa Eu quero que ele arranque meus espinhos E eu pergunto A figura de Tomé, né? Ele apresentou uma fraqueza dele ali também Ele falou Não, só acredito Se eu tá sendo sincero Uma pessoa disse ainda pra mim Assim Fernando, mas isso aí Não te torna fraco A ponto de dizer assim Poxa, então Então eu vou me permitir pecado Não, claro que não Não se permita o pecado Não permita o pecado Não se permita o pecado Mas olhe pra você E perceba, cara Minha mazela é essa E se alguém descobre essa mazela Que importante Porque na comunidade dos cristãos O que que é diferente de hoje? A comunidade dos cristãos Eles se uniam Pra poder curar o coração Você lembra que Jesus falava assim Se teu irmão pecou Você vai até ele E corrige ele Poxa, o que que tem de mais amor fraternal Do que isso? Como que pode? Tem um amigo nosso Amigo Uma pessoa que dizia assim A respeito da comunidade de amor fraterno Eu não gosto de vocês Porque um dia eu estava bebendo cerveja Na festa dos coroinhas E uma pessoa da sua comunidade Me corrigiu E por isso Eu tô nervoso Tô bravo com vocês E eu disse assim Uai Mas você tava na festa dos coroinhas Bebendo cerveja? E ele disse Tava Ou seja Parece que ele foi entrando dentro de si E reconhecendo Aí eu disse E o irmão olhou pra você E te corrigiu Da minha comunidade? Sim Ele agiu com amor fraterno Não tem nada mais Que amor fraterno Do que você corrigir o irmão Então Se a gente deixar as coisas Que ele é pecador Então eu não vou mais tocar nele Que isso? E quem não é? Eu não perguntei pra aquele jovem Se ele é um pecador Quando ele foi Quando ele quebrou a perna Eu entrei na casa dele Eu não perguntei Se a mãe dele é pecadora Eu entrei na casa dela Quanto mais os nossos Que Deus deu pra gente cuidar Eu diria assim Na dúvida é pecador Na dúvida é Não se escandalize A gente não fica Já vai com essa impressão Porque aí você não se frustra Na última conversa Que eu tive com um jovem Inclusive na missão Que nós tivemos lá Ele falava que tinha muita dificuldade De lidar com o pai dele Sabe? Eu falei Muita dificuldade de lidar com o meu pai Eu falei assim Olha Você tá num trânsito Olha o que Deus me deu pra ele Você tá no trânsito E o cara vai pedir Pro ser um dinheiro Pra comer uma comida Porque ele tá com muita fome Você tá percebendo Que o sol tá lá 11, 11 e meia da manhã E ele fala Que não comeu nada Naquele momento A mão suja O corpo sujo Doente Ferido Você vê que tá machucado Aí ele estende a mão E fala assim Moço me dá um dinheirinho Você tem o dinheiro Você olha assim Você dá esse dinheiro ou não? Eu perguntei pra ele Ele falou Cara que eu dou Fernando Eu falei Mas você não perguntou Se ele é assassino Você não perguntou Se ele é um estuprador Você não perguntou Se ele fez alguma coisa errada Na vida Pra estar nessa condição Perguntou Então por que você quer Dar condições pra amar seu pai? Às vezes nós queremos Dar condição pra amar o pai Às vezes nós queremos Dar condição pra amar Alguém que tá dentro Que é no nosso sangue Que tá ali no dia a dia E eu posso dizer Que na minha casa O que salvou o meu pai Foi amor Foi amor E eu entendo Que às vezes A pessoa que às vezes machuca Percebe que não merece Aquilo tudo Mas quando ele recebe Aquilo que ele nunca recebeu Ao longo da vida Inicia o processo De transformação Da vida dele Nossa E é disso que a gente Tá falando Porque às vezes Vocês escutam a gente Falando assim Não Que o pecado vai existir Em todo mundo E você precisa reconhecer isso Não é da margem Pra viver uma vida dupla Não é isso que a gente Tá falando Mas é a capacidade De amar a pessoa Quando eu me aproximo dela Porque quando eu me aproximo dela Eu vou ver o pecado dela Sim E a vida fraterna Ela pressupõe Esse tipo de maturidade Porque assim Você vê de longe O Everton pregando O Fernando O Elton pregando Nossa É um homem de Deus Mas quando você chegar perto Você vai ver coisa Que de longe você não via É É isso aí E é o exemplo que você deu Do pai com o menino aí Sim Os pecados que Ou as dificuldades que ele tem De se relacionar com o pai dele Ele teria Se estivesse próximo De qualquer homem de Deus Que roda o mundo No mundo Entendeu Exatamente Como é que tá a nossa maturidade Conchadinha dessa situação Beleza É um homem de Deus Eu consigo ver um homem de Deus Ainda mesmo vendo de perto Agora o que eu não via Porque eu tava longe Exatamente isso Que a comunidade propõe E isso que a comunidade propõe É a gente enxergar A mazela de todo mundo E falar assim Hoje você vai pregar Eu vejo isso muito Lá na comunidade Por exemplo Eu conheço a mazela de todos Né Eu mais do que muitas pessoas Até mesmo muitas vezes Mais que a própria esposa Né Do que o próprio filho Eu conheço muito mais Os meus filhos espirituais Então Mesmo assim Muitos deles Partilhando comigo Suas fraquezas Suas limitações Eu falo Hoje você vai pregar Terça-feira É você que vai pregar Sabe Então Essas realidades Fazem com que a pessoa Perceba Meu Deus O Senhor de fato Não se importa Né O Senhor O Senhor me chama Né Apesar dos meus pecados Me ama E continua confirmando em mim Porque Deus não arranca Dom de ninguém Né Deus derrama o seu dom Ele não vai arrancar o dom Né Você vê aquela pessoa Eu tenho pessoas Por exemplo Que já não atuam mais Na renovação carismática Conheço pessoas Que não atuam mais Na renovação carismática Mas tem um dom poderoso Sim São ungidas São pessoas que tem Uma unção muito grande Você chama a pregar Num grupo de oração Que hoje não pode mais Né Hoje estão limitando Os grupos de oração Tudo Não pode pregar Que não fez o curso Não sei o que Mas são pessoas ungidas Né Pessoas que estão Muito ungidas Poderosas E estende a mão Fala Profecia A profecia da pessoa Realmente é aquilo É E essas pessoas Estão impedidas Muitas vezes De estar atuando A pessoa foi curada Por sua oração ali Mas não valeu não Que você não fez o curso É Você não fez o curso Mas assim Fica doente de novo É E Aí o que acontece Essas pessoas Cara Não perderam o dom Né Alguém pode ter Em algum momento Reconhecido algum pecado Delas Impedido elas de fazer De exercer Esse trabalho ali Mas olha Pode ter certeza Que aquela pessoa ali É uma pessoa ungida De Deus E a gente nivela Deus a nosso nível Porque a gente sempre Dá a condição De acordo com Nosso interesse também Né Sim Veja O que eu falo Sempre na comunidade É assim Muitas vezes Deus vai salvar a gente Exercendo nosso ministério Exatamente Deus me chama A ser pregador Eu falo assim Eu estou lá pregando Fico dez dias Às vezes fora Dez dias Uma semana Três dias Final de semana Vocês vão muito Viajando muito De final de semana Cara Se eu não estivesse Nesse final de semana Pregando Eu estaria rezando Muito menos Pois é Então Deus me faz Deus me leva a pregar Deus me leva a pregar Para me salvar Exato Não é assim Para salvar o povo Não estou lá assim Salvando o povo Igual um bombeiro Lançando boia Para todo mundo Subir no barco Não estou assim O tempo todo Eu estou Eu lá dentro Me fortalecendo Nossa que demais Eu estou no barco Recebendo graça de Deus Porque ali cara Eu me esforço Ali tem a adoração Santíssima Poxa Por que? Porque lá no dia a dia Lá no final de semana Lá em casa Eu com meus quatro filhos Minha esposa A gente certamente Que não estaria lá na igreja Adorando Rezando Rezando o terço O tempo todo Não é simples assim Uma coisa é uma vida De um celibatário De um sacerdote De um freio De um religioso Inclusive Nas nossas confissões Muitas vezes Está inserido Que a gente quer se cobrar Porque a gente se cobra disso Olha padre Eu não tenho rezado Tanto quanto eu devo Justamente porque Minha vida missionária E minha vida de familiar Exige muito de mim Mas Deus Me coloca Numa vida mais espiritual Justamente quando eu Exerço a minha vocação E quando a gente fala assim Eu estou aqui Pela misericórdia de Deus Envolve também isso Deus quer que eu reze E aí ele coloca O papo para a missão Para que eu tenha que rezar Esses dias eu falava O pessoal olha A gente viaja na missão Falando assim A família de vocês é uma bênção Eu falei Então quanto a sua Porque assim É esse agir de misericórdia Porque Deus vê Que talvez Se a minha família Ficasse em casa Rezava bem menos Do que a sua Estando em casa Então dentro dos problemas Sua família tem problema? Tem Aí você pega um problema Você tem duas opções Ou você luta para resolver Ou você faz aquele problema Uma oportunidade Sempre Sempre Diante do pecado Que acontece O homem peca Vira as costas para Deus Deus poderia simplesmente Resolver o problema Que era o que? Dizimar todo mundo Da face da terra Não estava resolvido? Pronto Ele não quis fazer Ele não quis resolver o problema Ele quis redimir a humanidade Redimir Então ele olha para o que? Para a oportunidade Diante daquela circunstância Se a gente for só focar Em resolver o problema A gente se cansa E não resolve nada Resolve nada Agora a partir do problema A gente encontrar uma oportunidade E fazer daquilo Uma ocasião de redenção A coisa muda Então você pega todos os problemas Que existem nesses jovens Que a gente vai pregar É uma oportunidade De me deslocar Da minha casa Para estar aqui E junto com eles Rezar Em vez de simplesmente resolver E minha família É muito mais abençoada Quando eu saio Para a minha missão Do que não A gente estava falando disso ali Na prática Na prática A gente chega dentro de casa As coisas estão muito mais em ordem Do que se a gente estivesse lá É interessante Por isso que eu falo para vocês Se você é chamado A ser pregador Vai ser pregador Mas se você não é Cumpra o propósito O negócio é esse Não tenta ficar resolvendo o problema Não Chamada a ser músico Vai ser músico de Deus Porque quando você voltar para casa Você vai ver as coisas organizadas Você vai ver Deus acontecendo Então quando você nega essas coisas Essas pequenas coisas Que Deus te chama a fazer Você está realmente negando E você está perdendo com isso Humanamente falando Espiritualmente falando Então assim Vale a pena viver a missão Vale a pena nesse sentido Vale a pena viver a missão Sofrer com Jesus Na verdade é a misericórdia agindo Sim Pura misericórdia Quando Deus te pede para fazer A misericórdia agindo Você falou aí a respeito Do jovem Que conversou com você E aquela dificuldade Com relacionamento com o pai Falo Poxa Depois que a gente tem Uma experiência A gente tem que ter o olhar E ele também merece Ter aquilo que eu tive E eu posso dizer uma coisa para você Meu pai não tem essa Desvoltura Então eu tenho que enxergar Que ele merece a salvação Ele merece Que eu Não só merece Mas precisa Como eu precisei E eu estou precisando até hoje Então assim Acho que é esse olhar nosso Esse olhar de querer Querer cuidar Que nossa família Também experimente Aquele gosto Aquele gozo Aquela alegria Cara Eu sou apaixonado Pelo meu pai Eu o admiro demais Meu pai é um homem Bom Por detrás do alcoolismo Existe um homem Maravilhoso E ele hoje Hoje Graças a Deus Curado Salvo Né Assim Dessa realidade Eu vejo assim Esse homem Que ele se apresenta Hoje É assim É só ternura De Deus Para mim Ternura mesmo Eu sou apaixonado Pela pessoa dele Eu vejo como ele Se comporta Como ele age Com as coisas Como ele tem As coisas certas Sabe Ele gosta muito Das coisas certas Ele Assim Para mim Ele é um grande Exemplo De homem De profeta Da maneira dele Ele é um profeta Na minha comunidade Hoje Quem mais atua No sentido de Preservar No sentido da manutenção Estrutura É ele Inclusive Grande parte das paredes Que foram levantadas Foi ele Inclusive curou os dedos Então é Que se diz Cortou os dedos Coitado Ele estava cortando Uma árvore lá E caiu uma máquina A máquina cortou Parte dos dedos dele Aqui assim Cortou o dedinho No meio Rachou o dedinho E também cortou A barriga dele Cortou Fez 10 pontos Na barriga Ele ligou Para mim Falando Fernando Deu para ver Até minha banha Mas olha Interessante O que aconteceu Com ele Porque Isso não parou Meu pai Ele é um senhor Acho que 69 anos Deve ter hoje Por aí Mas assim Não parou Ele está lá De novo Ele não pode nem dirigir Mas ele está lá Com a mãozinha dele Rindo Até lá Cuidando Colocando água Com comida para o porco Porque ela tem porco Tem galinha Tem porco Tem criação Tudo tem peixe Então ele gosta De cuidar dessas coisas Na comunidade E ele vai Esses dias eu liguei para ele E falei Senhor está aí Então vamos aí Você vai pagar o almoço Para mim Aí ele foi lá E nós fomos de novo No restaurante Comer E foi lá E pagou o almoço Para a gente Mas assim Meus encontros Com meu pai Hoje São encontros Maravilhosos Eu gosto De estar na presença dele É assim Para mim É a maior alegria Minha É poder estar com ele Lembro que Nas minhas missões Nas minhas andanças Nós aprendemos Muitas coisas Nas pregações Em algumas pregações Diziam assim Pô Você não pede bênção Mais para o seu pai E aquilo ficava na minha cabeça E de fato A gente não foi A gente até foi Até foi tentado Isso por eles Você não pede bênção Para o seu pai Você não Eles tentavam isso No começo Depois as gerações Vão sendo quebradas A gente vai vendo Vai diluindo E aquilo não vai acontecendo mais E um dia eu estava indo Para uma missão Eu falei assim Vou ligar para o meu pai Pedi a bênção para ele Aí peguei o telefone Liguei Pai estou indo em uma missão Aqui eu queria pedir a bênção Do senhor Ele parou de falar comigo Aí nisso que ele parou de falar Ele falou Deus te abençoe filho Valeu pai Até mais Tchau Desligamos Aí meu mãe falou assim Poxa O que você falou com seu pai ontem Eu falei assim Não Eu pedi a bênção para ele Não porque ele chorou aqui Nossa Então tipo assim Que coisa Poderoso né O que que para ele Fazia falta E a gente não Não se dá conta Por isso que eu falo assim A gente tem que começar A se abrir para amar Se abrir para que o Espírito Santo Fale no nosso coração De modo que a gente possa Realmente ser para o outro Aquilo que Deus quer que a gente seja Não o que eu quero Não o que eu quero Satisfaz minha carne Mas assim Passar por essa situação Porque pensa que foi fácil Pensa que eu peguei o telefone E foi fácil Para algumas pessoas Talvez seja Porque todo dia está assim Convive com isso né Mas não foi fácil Aí eu peguei o telefone Liguei e falei assim Pai eu quero pedir a bênção Do senhor Porque eu estou indo Para uma missão agora E eu faço missão Desde quando? Desde 18 anos de idade Então assim Ele falou Não filho Deus te abençoe Quebrou o homem Mas nessa Nesta fala Eu percebi que Quanto isso foi importante Mexeu né Entende Então assim Se você não está nesse mundo Cara Esse mundo de Deus Até na questão espiritual O que foi a sua missão Depois de receber a bênção Do seu pai Espiritualmente É com isso né Não Deus derramou O amor é forte Porque assim E o amor Se a gente for Parar para pensar Talvez antes de Jesus Cairia na desculpa de falar É genérico né Você faz misericórdia Longinidade Benignidade Fica um negócio Bem assim Como é que é isso Depois que Jesus encarna A gente viu O que é misericórdia E ele fazendo né Misericórdia Ele falando O amor falando O amor anda O amor fala O amor dá um cheiro O amor dá um abraço Então quando a gente fala Eu e o meu pai Sem colocar essas coisas Né Eu não consigo hoje Destituir da minha fundação Meu pai Vai ler Difícil Meu pai e minha mãe Minha mãe morreu Dois anos e meio atrás Eu não consigo falar assim Que eles não foram Fundadores comigo Não dá Eu sou fundador Mas eu preciso dizer Que eles foram fundadores comigo Porque assim Se eu não tivesse vivido A vida que eu vivi Eu não estaria aqui hoje Né Então Deus quis essa vida Desse jeito Do jeitinho que eu vivi Eu falo pras pessoas assim Olha Não tenham medo Na minha pregação A gente sempre fala assim Você foi plantado No lugar certo Nenhum jovem Hoje Que tá talvez assim Com a sua casa Falando assim Ah eu vivo essa mesma Desestrutura E não sei o que Eu tô nesse sofrimento Você foi plantado No lugar certo E eu sei te fazer Frutificar ali Desse jeito mesmo Então hoje Eles são tão fundadores Quanto eu Porque quem me deu força Pra isso tudo Quem que levantou Aquelas paredes Quem que ajudou Em todas essas etapas Cara Muita coisa do que tá Na minha comunidade hoje Não seria feita Se não fosse por ele Foi ele que foi Ele pôs a mão Lembro até Uma coisa interessante Minha comunidade Ela foi Lá na comunidade A gente construiu Um rincão de evangelização Né Porque aquela febre De rincão Todo mundo Abria um rincão E tal E Deus só lava Assim pra nós Nós tínhamos um espacinho De um refeitório E ali que a gente fazia Os encontros Era menor E tinha um campinho De futebol Que ele tinha Produzido ali Porque toda aquela chacra Hoje Que nós temos hoje Meu pai fez Pra que a gente Pudesse ficar No final de semana Coisa de Coisa de pai Que quer reunir família Uma chacra Pra reunir a família Pronto Era aquilo Foi depois que ele Doou essa chacra Pra nós E nessa condição De doação A gente falou Então vamos começar A construir aqui Um espaço Pra realmente evangelizar Lá serve pra evangelização Não serve pra morar Lá serve pra evangelizar Só Por enquanto E aí meu pai Ele fez a doação E a gente olhava Pra aquele campo de futebol Falei Nossa é pouco Esse campo de futebol Não precisamos Construir alguma coisa Vamos perguntar pra Deus Se é pra gente construir aqui Bom beleza Uma serva nossa Ela tava rezando Eu falei assim Todo mundo vai pra casa Agora que Deus falou assim Vocês vão rezar em casa E na hora que vocês rezarem Deus vai falar No coração de alguém Gente Essa serva lá da comunidade Pegou a moto dela Que anda de moto Até hoje E chegou lá em casa E falou assim Pai, pai, Fernando Na época me chamavam De pai, Fernando Pai, pai, pai Entrava lá em casa E falou Eu preciso mostrar pra você O que Deus me mostrou E ela rezando Ela diz que ela ajoelhou Assim diante das imagens De Jesus De Nossa Senhora No altar dela E rezando E rezando Aí Deus Deu pra ela A graça Dela repousar No espírito Quando ela repousou Deus falou Vira de cabeça pra baixo Ela virou De costas Ela virou De cabeça pra baixo Quando ela virou De cabeça pra baixo Deus mostrou pra ela Um monte de alma No inferno Um monte, um monte Ela ficou desesperada Quando ela viu E nessa visão espiritual Que ela tinha Uma voz Vinha falar assim Pra ela assim Enquanto vocês Não respondem O meu chamado É lá que as almas vão Corre Eu tenho pressa Maluco O que ela fez? Ela levantou Abriu a Bíblia E falou Deus fala na Bíblia E a Bíblia Pá Certeira Dizendo A palavra Construirá A casa do Senhor Não sei o que Uma coisa assim Uma coisa mais linda Casa do Senhor Eu nunca esqueço isso Porque da palavra Eu não lembro Mas a casa do Senhor Tava lá escrito Aí ela trouxe a palavra E mostrando pra mim Toda a foita Eu falei Então vamos começar A construir Nós erguemos lá Uma estrutura De metal Que tinha Que nós podíamos fazer Pagamos parcelado Passei um monte de cheque Lá Ainda bem que eu paguei Deu certo Deu certo Demos conta Aí esses cheques Tudo parcelado Ficou lá a estrutura E meu pai resolveu Um dia Colocar um trechinho De chão Eu vou fazer aqui Uma estruturinha De eu mesmo Vou pagar um cimento Aqui Eu vou fazer aqui Quando ele começou O povo começou a doar Entendeu isso? Então não tinha Não tinha palco Não tinha isso Não tinha aquilo Mas o povo começou a doar Então assim Se ele não tivesse A iniciativa de fazer Ele que não é um membro Ele que não é um servo Entendeu? Então por isso que eu falo Que a proximidade deles Com a fundação Ela foi fundamental Pra tudo isso Tem sido fundamental Pra tudo isso acontecer Então Que da hora Essa é a oportunidade Nós temos de amar Legal Ô Fernando Eu queria aproveitar também Já que você está falando Da relação paternal Aí Porque vocês Têm um trabalho Significativo Com cura interior Né? E vai acabar Abordando também Do que a gente falou Como é que Faz pra gente Se relacionar dentro De uma comunidade Curando interiormente Sim São termos que a gente Vê com mais frequência No meio do povo carismático Mas que Hora ou outra na vida Todo mundo busca Seja o intelectual Ou o Fervoroso carismático Sim Eu queria saber Como é que começou Como é que você foi percebendo A fluidez de vocês Nesse ministério E como que se lhe dá hoje A primeira coisa Que aconteceu Foi esse testemunho Então assim Meu ministério Começa dando testemunho Então por exemplo Eu comecei a dar testemunho A respeito da minha vida Como ela era no passado Os sofrimentos Que eu tive A graça de Deus Entrando E a conversão Da minha família Então esse testemunho Ele é muito forte Muito impactante Por quê? Porque todo mundo Quer a conversão Da sua própria família E as pessoas Realmente estão buscando Às vezes de maneira errada E isso foi proporcionando Cura Cura pro pai Cura pra mãe Cura pros irmãos Cada um foi recebendo cura Se tornaram católicos mesmo Não só de nome Mas católicos Então eu vejo minha irmã Por exemplo Mais velha Rezando o terço Vejo minha irmã mais nova Agora lá na Minha irmã mais nova Tá lá na Alemanha Eles tocam na missa Que graça Então assim Ver isso acontecendo Então começou assim Meu ministério Aí depois Com o tempo Eu tocava violão Como vocês sabem Eu falei que a gente Tocava violão Cantava na missa Em várias igrejas Banda, ministério Grupo de oração Que eu fundei no ano 2007 Chama Grupo de oração Amor fraterno Depois desse grupo de oração Nós começamos a trabalhar Sem conhecimento Por quê? Eu vou contar uma coisa Que acontece na minha diocese Salvo alguém que pode dizer Diferente aí Na minha diocese Houve um tempo Meio vazio Dessas manifestações Carismáticas Porque nós tivemos Uma quebra No ano de 1997 Nós nos tornamos Diocese de Amparo Nós éramos a arquidiocese De Campinas Até 97 Então nos tornamos Da arquidiocese De Campinas Que tinha Uma boa referência Carismática ali E nós nos tornamos Uma diocese Bem pequenininha Nessa diocese Pequenininha Havia as expressões Carismáticas Mas não da maneira Como ela é Organizada Com seus ministérios E tudo mais Mais ou menos ali Por ano de 2006 2007 Que ela se estruturou De novo Foi aí que eu fundei Um grupo de oração Só que sem conhecimento A respeito do que Significa o ministério De cura E de libertação Ministério de pregação Ministério disso aqui Daquilo Só que nos nossos grupos De oração Por causa dos testemunhos Por causa das conversões Deus mandava pra nós Umas demandas Meio Fortes Vai chegando Demandas fortes Como por exemplo Não veio o ministério De cura primeiro Veio uma libertação Muito grande Eu lembro que chegou lá Por exemplo Duas irmãs Com crises diabólicas Sérias Então elas erguiam Os bancos da igreja Enquanto nós pregávamos Então elas erguiam Os bancos E gritavam Durante o grupo de oração Doideira Então assim Pessoas por exemplo Que ao escutar uma oração Ao escutar uma pregação Uma palavra da pregação Repousava no meio da pregação Eu fui percebendo Que havia uma coisa Que saia fora do comum A gente não via isso Como nos outros lugares Então isso começou a acontecer Lá dentro do grupo de oração E eu tinha como coordenador Que dá exemplo Então assim Exemplo no sentido assim De estar à frente As pessoas perguntavam pra mim O que a gente faz Eu falei Não sei Mas a gente vai tentar Fazer alguma coisa Deus não dá um problema Sem dar solução também E é lógico Que vão pegar ali Aquele que é a referência E aí Fernando O que a gente faz Joga pra você Lá no grupo de oração Eu sempre fui aquele Taca alguma benta É Pega a cruz Põe na cabeça E fala Sai demônio A gente não sabia o que fazer O que a gente ia fazer Deus deu essa demanda Agora dentro da igreja E certamente Que se nós fôssemos levar Pra autoridade eclesiástica Ele talvez não saberia Nem o que dizer Ou diria pra gente Assim Escute O que vocês estão fazendo Tá tudo errado Então temendo tudo isso O que a gente fazia Cada caso De problema espiritual A gente pegava Colocava numa salinha Ao lado Pra que o povo Não pudesse ver E então ali A gente começou A ser treinado Por Deus Deus nos deu A graça De entendermos Compreendermos O que significa O ministério De cura e de libertação Cura Eu tô falando de cura Cura mesmo Cura física Cura interior Libertação do mal Nesse caso mesmo Que aconteceu Nós rezávamos por uma irmã Tinha duas irmãs Nós rezávamos por uma irmã Ela desmaiava Como se tivesse um desmaio O espírito se manifestava Em outra Ou seja A crise diabólica na outra A gente rezava por essa A crise diabólica nessa A gente rezava por essa Crise diabólica na que essa Então assim Essas realidades Começaram a acontecer Neste dia Minha mãe recebe Uma ligação Minha mãe recebeu Uma ligação Pegou o telefone Meu telefone desligado Mas minha mãe Deu o telefone Falou assim Olha Fernando É Elaine Ela tá lá Na sua casa Grávida Nossa primeira filha E ela tá dentro do banheiro Trancada Porque tem um monte de gente Batendo nas portas de janela Da sua casa Meu Deus O que vocês acham? Enquanto essas manifestações Enquanto essas manifestações Estão acontecendo No grupo lá Exatamente E aí o que acontece? Eu não podia deixá-la lá sozinha Certo? Né? Então não podia Então o que eu fiz? Vocês continuam rezando Porque foi o primeiro caso O primeiro caso assim Eu vou dizer Não foi o primeiro Mas é o primeiro caso Assim que a gente teve Expressivo Aí eu desci Com um irmão De carro Descemos de carro Na minha casa Não era muito longe Descemos na minha casa Entramos lá E falamos Agora a gente já sabe O que é Não são pessoas Né? Até chegar lá Claro que ele Não sabia o que podia ser O bairro não é um bairro Muito Né? É um bairro Que podia ter acontecido Né? Entramos lá E abrimos as portas Não, ela falou assim Então olha Pra vocês saberem Que é mesmo Pode ver lá O tanque Ele ligou a água do tanque E o tanque seco Tanque seco Se escutava os barulhos Ela só escutava os barulhos E via que tudo estava acontecendo Falei Então tá bom Então pronto Acalmamos ela Tudo mais Pegamos o carro Voltamos lá em cima Pra poder terminar a oração Então para quê? Porque a gente estava vendo Que nascia Brotava ali Um ministério Ainda claro Que com um caso A gente não ia ver isso Mas começaram a acontecer Um Dois Três Quatro Cinco Seis E não eram coisas provocadas Né? Porque às vezes Uma vez até eu vi um Um amigo nosso lá Que dizia assim Ah não Mas é porque vocês tocam No gatilho da mente Da pessoa Gente Como que no meio De uma pregação Como que no meio De uma Não Era impossível É como se vocês tivessem Uma técnica Uma técnica Estimulando Técnica A gente tinha Nem formação Pra isso Pois é Né? Ou seja Deus mandava Nem formação suficiente Pra gente tinha Então Deus mandava Então a gente foi aprendendo Caso a caso Na raça Caso a caso E aí Que entra a parte Da cura interior A cura interior Vinha Porque assim A gente percebia Que os casos de libertação Eles só passavam Se a pessoa Trabalhasse Cura interior Porque em alguns casos Aconteceram comigo Por exemplo De uma oração Que eu fiz pra uma moça Eu fui rezar por ela Ela começou a bater Nas cadeiras todas Elas giravam E batiam nas cadeiras Em todas as cadeiras E aí eu fui lá Que eu já tava Mais experiente Fui lá Trouxe ela Pra mais perto Eu e uma serva Nós rezamos por ela E pedimos Olha Jesus Nós já estamos aqui Já faz uma hora Faz uma hora Nós estamos aqui Rezando por ela Nós queremos muito Que o Senhor Diga pra nós O que que ela tem Porque não adianta Nós já rezamos Ladainha De tudo o que você Pensa Todas as orações Da igreja Então o Senhor Me diz o que ela tem Olha aí Nós estávamos Aprendendo ainda Né E aí O que que Jesus Jesus fez Com certeza Foi ele que fez O inimigo Através da boca dela Dizia assim Ela não perdoa E aí Everton Esta frase Tá aqui na minha cabeça Até hoje Eu entendo Que se ela Não for capaz De perdoar Essa influência Maligna Não vai sair E aí começou Então o trabalho De que? Cura interior Não que ele já Não existisse Porque cada pregação Trabalha a cura interior Não é? Você está falando Do pecado Você está falando Do conversão Se a pessoa se arrepende Ali ela Teve a cura Sem necessariamente Ser conduzido Né E tal Então essa é uma realidade Que a gente foi encontrando Então peraí Toda vez que existe Um caso de libertação A cura Interior Ela antecede Ela é necessária Às vezes a libertação Ela é uma Ela é só uma Uma ponta De um iceberg Ela é uma revelação Né O processo A crise diabólica Ela é revelação É o mal Que não quer sair É o mal Que está dizendo Poxa Se ela se converter Eu vou perder ela Né Ou seja É o inimigo Que não necessariamente Está possuindo a pessoa Né É interessante Que a gente entenda Isso também Boa Na cura e libertação A pessoa está possuída Pelo diabo Ela não está possuída Pelo diabo Não é isso Então a pessoa pode Manifestar um surdo diabólico Sem necessariamente Estar possuída Pelo demônio Muita gente faz Essa confusão hoje É porque assim A possessão Ela é um caso Mais grave Do inimigo Na vida de uma pessoa Né Ela é o quarto estágio Né Você tem a tentação Diabólica Que todos nós temos Que todos nós temos Sobrando sofre Vechação diabólica A obsessão diabólica E aí você tem A possessão diabólica Fora desses quatro aqui Você tem aí A parte externa Que é a infestação Que é de lugares Né Lugares e coisas e tal Prato caindo As coisas Isso eu já vi Tudo isso que você está falando Eu já vi Pela experiência Porque assim Uma vez eu fui Na casa de uma mulher Na hora que a gente Entrava na casa dela Estourava os vasos De vasos de flor Porque a gente foi Na intenção De levar Deus De levar Cristo Né É interessante Isso deveria acontecer Frequentemente Penso eu Estou dizendo assim Uma coisa Devia acontecer frequentemente Estamos aí lidando Com um poder Realmente muito grande Que é o poder De Jesus Cristo E aí o que acontece Nesse caso por exemplo Se não houvesse Cura interior Dificilmente Ela tinha que De fato Perdoar O que havia acontecido E o que havia acontecido Era muito grave Né Não que não houvesse Algum relacionamento Talvez com seitas Que essa pessoa Não tivesse tido Algum tipo de De envolvimento Com seitas Ela podia ter tido Mesmo Mas o perdão Era a porta de entrada A falta de perdão Era a porta de entrada É uma coisa Só pode agravando mais Né Mas as duas possibilidades Ali Porque veja Uma coisa É uma pessoa Tentar contra mim Uma coisa É uma pessoa Tentar contra alguém Da igreja Com alguém que está rezando Que ainda nós podemos Ainda sofrer alguns ataques Né Mas uma coisa É a pessoa Tentar contra uma pessoa Que está fragilizada Né Nessa realidade Da cura interior É Que falta amor Faltou perdão Faltou carinho O Fernando Na maioria dos casos É falta de perdão Ou não tem uma coisa Maioria É Isso é Isso é ponto Chave O pecado É um pecado habitual Pecado habitual Não quero me desvencilhar O pecador contumaz É aquela pessoa Que não quer realmente Olha para o pecado Como se fosse uma É Uma coisa que ela guarda Né A pessoa fala que é pecado Como é? De estimação Eu tenho pecado de estimação E eu estou tentando E não está tentando Faz pouco caso Faz pouco caso do pecado É a porta de entrada E eu queria falar assim Vamos supor A pessoa é de boa índole Né Tem reta intenção Mas cresceu Por exemplo Numa religião De ocultismo Mas ela está lá Não porque foi buscar Alguma coisa Mas porque cresceu Lá e aprendeu Essa pessoa pode ser Então Vitimada A sofrer Mesmo que ela tenha Uma pessoa de caráter Pode ser Pode ser que ela seja Vitimada Porque eu lembro de um caso Que nós pegamos Eu vou falar esse caso aqui É claro que isso não é Dogma de fé É experiência de vida Experiência de vida Vou falar da experiência de vida Ok Mas por exemplo assim Eu peguei um caso De uma senhora Que O senhor mostrava Para mim Na minha oração Que ela tinha um problema espiritual Só que Ela não manifestava nada Ou seja Ela não tinha crises diabólicas Ela não tinha nada Ela tinha uma filha Que ela queria oração pela filha Rezei pela filha E a filha Porque a filha dela Saiu muito fora Daquilo que ela esperava Que fosse Imagina então assim A filha dela foi Muito diferente Do bairro onde ela cresceu Nós estávamos num bairro Muito tradicional E essa menina Foi morar aqui Na capital de São Paulo E aí ela pintou Com o cabelo totalmente azul Ela ficou totalmente Diferente Daquilo que a mãe imaginava Ela ficou desfigurada Você via a menina Desfigurada No sentido assim Ela pintou todo o rosto Com tatuagem Fala dos costumes Quando ela chega no bairro Ela é a atração do bairro E a mãe trouxe essa menina De fato Não vou mentir pra vocês Quando ela chegou Eu falei Nossa Eu assustei Só que a mãe falou assim Reza por ela Reza por ela Como se eu fosse fazer alguma coisa Eu falei Minha irmã Olha Sua filha Nós precisamos Entender a forma de falar com ela Não é assim Não é você forçando A barra com ela Deixa eu fazer uma oração Bem rápida por ela Depois eu vou rezar pela senhora Sabe assim Já deixando Pra que ela pudesse estar bem Porque ela não estava bem A mãe não estava bem E a gente percebia isso Eu rezei pela menina Rapidamente Falei Tudo bem Você quer ir embora Quero Quero ir embora Tá bom Vai embora Vai lá pra sua casa E eu vou rezar pela sua mãe Um pouquinho aqui Tá bom Ela foi embora E a mãe ali Eu fui rezar no fundo da igreja Lá no fundo da igreja E pus a mão na cabeça dela E comecei a orar E pedi o Espírito Santo A Deus Que derramasse sua graça Sua paz Nossas orações Não são orações Como a pessoa fala assim Ah não Tá exorcizando a pessoa Jamais Nós leigos Não exorcizamos Nós pedimos a Deus Senhor Toque nessa pessoa Com seu amor E liberta ela De todos os males Sejam eles físicos Espirituais E quando eu falava a palavra Males espirituais Essa mulher tremia Os braços Era essa reação Que eu sentia E depois eu falei Não Não é possível Jesus Com seu poder Põe suas mãos Sobre ela Pai E vai libertando ela De todos os males Espirituais Parecia que eu falava Males espirituais Alguma coisa Uma reação Eu sentia E aí eu tava atrás Atrás de mim Uma imagem de São José Só que não é comum É uma imagem de São José Assim Gigante E eu falei Olha São José Dá um jeito O senhor é o intercessor Dos intercessores Quem como Deus O senhor É Diante do senhor Quem que pode Que espírito pode Com o senhor Então se ela tiver Algum problema espiritual Liberta ela Quando eu falei isso Desse jeito que eu estou Falando com vocês Como se eu tivesse Naturalidade Liberta ela então Quando eu falei isso A mulher teve a primeira Crise diabólica Aí nessa crise diabólica Ela derrubou a cadeira Que ela estava e tal Então pra ela não se machucar A gente pegou ela Nós dois Eu com mais um servo Levamos ela até O Santíssimo Sacramento E o inimigo dizia assim Eu não mandei ela Pisar no meu terreno Eu não mandei ela Pisar no meu terreno Várias vezes O tempo todo Quem mandou ela Pisar no meu terreno Quem mandou ela Pisar no meu terreno Ou seja Interessante né E a gente foi rezando 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 Até que aquela crise Diminuísse um pouco E tal Trouxemos ela Pra conversar Pra uma conversa Sentamos ela Tá vendo aqui O Ministério de Curos e Libertação Não é aquela coisa Do exorcismo Um filme de Hollywood Não É isso É você poder acessar Descobrir onde está A raiz daquele problema E essa informação Ela não tinha te dado Não Até porque Aí eu perguntei pra ela Sem falar pra ela Que o que tinha acontecido Porque quando ela voltou Ela não sabia O que ela estava falando Ela não tinha consciência Não são todos os casos Que a pessoa não tem consciência Às vezes pra torturar Uma pessoa O inimigo Deixa ela ter a consciência Sem força Pra poder voltar Né Então nesse caso Ela não teve consciência Nenhuma Ela apagou Né Então ou seja Ai o que aconteceu comigo Eu tava lá no fundo O que eu tô fazendo Aqui na frente Ou seja Ela não sabia Nem que ela tinha Feito esse trajeto Né E com muito custo Né Nós não trouxemos ela De boa né Trouxemos ela Garrada mesmo Né Pra ela poder ficar No Santíssimo Sacramento E ela não sabia Mas Jesus que cura Jesus que liberta E ali eu perguntei Você já participou De seita Alguma coisa assim De outras Outras coisas Né Que 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 possa Justificar Que você Esteja passando Por um processo De libertação espiritual Ela disse o seguinte Olha Não Mas eu levei Minha sobrinha Ah Você levou E você andou Por lá Sim E aí a gente Começou a entender Isso é pisar No terreno dele E aí O que que veio No meu coração Naquele momento Consentimento Ou seja Ela consente Que a sobrinha participe Ela vai no terreno E Está aberta a isso De certo modo Ela não está em confissão Comunhão Não busca A sua própria Né Não está buscando isso E até enxerga aquilo Como inofensivo Enxerga aquilo Como inofensivo Eu pego meu carro Vou lá Deixo ela lá dentro Ah você aceita Essa religião Vai lá você Que eu fico aqui na porta Eu vou tomar Águinha aqui Peraí Eu fico aqui Tomando água No bebedouro Vocês vão lá Toma seu passe Fica na sua Tá te fazendo bem É Cúmplice Vai lá Aí Aí veio isso No meu coração Né Não sei se E depois que ela terminou isso Nós fomos rezar por ela Aí nós estendemos a mão por ela E pedimos Jesus Cura Liberta E a senhora vai pedindo Fazendo uma renúncia Ela foi fazer uma oração de renúncia Ela fez a oração de renúncia Foi tudo muito bom Não sei o que Então Esta é a atitude De quem reza Procura e libertação Né Então assim É perceber quais são as raízes Que estão ali Influenciando aquela pessoa Né E principalmente A pessoa tem esses ataques Na sua grande maioria Porque não busca os sacramentos da igreja Não busca com honestidade Talvez os sacramentos da igreja Né Buscar com honestidade Buscar com sinceridade e coração Né Eu quero me confessar de verdade Né Isso É muito comum isso também Por exemplo Ela foi buscar mais uma Oração pela filha Né Né Mas ali Espiritualmente Você vê que tinha algo Tem um padre que diz assim Que Às vezes na igreja As pessoas o procuram Que ele é exorcista Né Como um bruxo branco Um bruxo branco É Porque eles buscaram O bruxo O bruxo mau lá fora Aí o bruxo de magia branca Eles vão buscar dentro da igreja Né Que vai libertar eles De todos os problemas dele É Falou claro Falou brincando Mas é isso A sensação que dá pra ele Por que ele tem essa sensação Porque as pessoas já foram buscar Em tantos lugares Tantos lugares Tantos lugares Às vezes que o marido Saia de uma coisa De um Que ele Largue uma Uma amante Ou que uma Uma filha Seja curada E foi nos curandeiros Todos que ela procurou E vai no padre depois Ou seja É movido pela mesma coisa No caso né Pela necessidade Aí quando o padre reza Não deu certo também Aí volta lá no outro Então isso que ele falava assim Até se lamentando um pouco né Mas a respeito disso Mas de fato é O nosso povo E nesse caso aí Por exemplo O fato dela ter ocultado Que tinha ido Desses lugares Que tinha consentido De levar a sobrinha dela De alguma forma Fez se responder A glória de Deus Porque veio à tona Sem ela falar Então ajudou Agora quando a pessoa Vem e fala assim Ó Fernando Eu fui lá mesmo aí Deu ruim É só acelera o processo Ajuda né Ajuda um pouco Porque assim Hoje eu tô fazendo Eu tô dando um curso De cura e libertação Pela internet Olha só Tem muita gente do Brasil Que tá fazendo E o que eu tenho feito Com eles Escreva sua história Né A gente tá encurtando A possibilidade O que eu tô fazendo lá Pessoal Então escreva sua história Com mais riqueza De detalhes possível Então no computador É mais fácil Do que você escrever Numa folha Né Tu põe no computador Ah errei aqui Ou quero colocar mais dados Aqui em cima Faz aquilo lá Porque você vai falar Desde o ventre Da tua mãe E por que o ventre Da tua mãe Peguei um caso Uma vez Que a mulher Ela era levada Pra esses lugares Ela dizia pra mim E realmente Eu vi a sinceridade nisso Que ela era levada Pra esses lugares Mas ela não gostava de ir E assim Como ela tinha Dificuldade Cognitiva mesmo Coisa assim A cabeça Fraca mesmo Fraca Assim que eu posso dizer Eles levavam ela Pra fazer todo tipo De ritual Era uma pessoa vulnerável Isso Essa é a palavra Vulnerável Então assim Ela era levada A fazer todo tipo De ritual Ela não gostava De algumas coisas Que eles faziam Ela entrava no banheiro Ficava chorando lá dentro Só que o povo Entrava dentro do banheiro Puxava ela com força E fazia ela fazer Porque dizia Que aquilo ali Ia ajudar ela Que esse choro Era ocasionado Por uma outra coisa Por uma outra entidade Então tudo aquilo Fez muito mal pra ela Agravou os problemas dela Ela gravou muito E aí ela dizia Que quando ela ficou grávida Do filho dela Havia um lugar Um espaço Onde ela se enfiava Desculpa Ela entrava na água E cobria a sua barriga Consagrando já o filho dela No ventre materno Pra esses espíritos Aí assim Consequência grave Consequência grave Como é que a gente vai Ir lá na frente Como é que vai ser isso Então a gente Viu as consequências A gente vê as consequências Disso na nossa frente Então essas realizações Essas coisas Toda experiência Que nós fomos tendo Então isso nos serve Pra orientar as pessoas Pra dizer pra elas Escute gente Veja se você já participou Disso 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 É muito importante Que você entregue agora Na presença de Jesus Então com essas coisas Mais prontas Escritas É importante Que a gente leve Você tem a mãe viva? Eu perguntei lá no curso Você tem a mãe viva? Tenho Pergunte pra ela Como foi? Como é que foi ter Foi eu Papai queria Você queria, mamãe? Sabe Coisas assim Se a sua mãe não é viva Pergunta pra um tio seu Pergunta como que foi Aquele momento Que às vezes a gente Não tem essa informação toda Então lá no curso A gente trabalha Bastante Trabalhando bastante isso Ô Fernando E no curso Geralmente a pessoa vai Que é ministeriado Ou tipo ela faz Pra ser curada? Pra os dois Esse especificamente Eu tô fazendo muita Eu tô abrindo Abrangendo muitas áreas Porque assim O que que eu tenho pensado? Por que que eu fui fazer Fui dar esse curso De verdade? Porque eu tô cheio De experiência E eu preciso esvaziar Cara Preciso deixar isso Pra alguém Jesus me deu essa graça De conhecer muitos casos Aleatórios Eu não tive um caso Que eu vi na minha vida Tive centenas Entende? Então assim E aquilo Me queima Dentro do meu coração Eu falei assim Meu Deus E às vezes eu vou Pra onde eu vou pregar Eu prego a respeito Desses temas Eu prego muitas vezes A respeito desses temas E coloco essas informações Para que os jovens entendam Para que os adultos entendam Que às vezes o que eles estão vivendo Tem a ver com essa realidade Muitas vezes tem a ver Com essa realidade Então assim Eu falei Nossa Mas eu não posso mais guardar Dentro de mim Como é que eu vou ficar Com tudo isso aqui? Então assim Eu quero dar isso aí Para as pessoas E em termos de exercício Quando recebe esse curso Vai treinar a pessoa A partir da sua experiência Mas ela só vai exercer Se tiver o ministério Ou não Tipo assim Eu não tenho ministério Eu aprendo Eu vou conseguir exercir Não Não, não, não Tem que ter É igual eu falei Você vai pra uma comunidade Se você for de comunidade Agora você vai exercer Esse ministério Porque senão é um peso Que você não vai aguentar carregar Sacou? Até uma mulher perguntou pra mim Fernando Posso exercer agora O ministério de cura interior Já que você falou Tanto de cura interior Você está falando no curso aí Será que As pessoas têm me procurado Eu falei Para Coloque isso nas mãos do Senhor E pergunte se isso é uma vocação Pra você Porque Porque você não pode pegar Uma cruz que não é sua Né Porque tudo bem A pessoa te procurar Porque imagina assim Quantas pessoas não te procuram Só que Não é o meu ministério Então você saber Quem indicar Exato Alguém que é maduro Nesse tema Alguém que pode assim Olha Essa pessoa vai poder Que nem lá na diocese Né E outra assim Quando alguém te procura Você pode dizer Até aqui eu posso ir Até aqui eu posso ir Já teve caso assim Mesmo que você não possa Louvado seja Deus Que me procurou Que eu posso direcionar Para o lugar certo Exatamente Mas comigo aconteceu isso Louvado seja Deus Casos graves Muito graves Que eu não sou capaz Para esse caso grave Um em específico A gente rezava sete horas Para a pessoa Sete horas direto Direto A gente comia na sala Ia no banheiro Voltava E assim Era um expediente de oração Era um expediente de oração Toda semana E toda semana Foram 27 atendimentos Para entregar essa pessoa Para um sacerdote Que às vezes não tinha Um sacerdote disponível Com essa realidade Um exorcista Não é tão comum A gente sabe que Algumas dioceses tem Outras não tem Na nossa diocese Ainda não tem Mas em algumas dioceses Que tem A gente sempre procura Ter um telefone dele Para mandar esses casos Para lá Porque assim A gente tem que ser Muito honesto E falar assim Escute Esse caso não é Para mim E por que durou Tanto esse caso Porque assim O efeito Que causava O alívio espiritual Que causava Na vida dessa pessoa É extraordinário Então a gente Via efeito Nessa oração Era como se Deus estivesse assim Passo a passo Realizando a obra De cura De libertação total Então a gente via Casos E foram casos De fato gravíssimos Gravíssimos Que essa pessoa viveu Jovem 16 anos de idade Então assim Aparecer marcas No corpo Sumir correntinhas De Nossa Senhora Sumir assim Na hora Na nossa frente Doideira Casos graves Assim Dentro do que A gente pode falar Quer ver Da pessoa conhecer Minha família Olha Por exemplo assim Ele virava assim Eu vou matar Eu vou matar Elayne Maria Isabel Maria Cecília Maria Helena Nossa que louco Ou seja Mateus ainda não tinha vindo Mas nessa época Queria matar As minhas filhas E a Elayne Dizendo nomes Ou seja A pessoa não jamais Tinha acesso A minha casa Minha família Mateus ainda não tinha vindo Ou seja Mais de 3 anos atrás Então assim Uma coisa assim Que vai impressionar E você nunca sentia medo? Só naquele Sabe qual caso Me deu medo? Das irmãs gêmeas Foi mesmo? Nossa que caso lá Minhas pernas tremiam Demais Demais Hoje eu nem ligo mais Porque assim Eu fui assim Foram tantos casos Hoje em dia Por exemplo Que nem Teve um padre exorcista Lá na comunidade Então alguns casos A gente vai pegando lá O padre exorcista Tava fazendo oração E nós vamos rezando Pelos casos Ele faz oração Lá na frente No palco Ele fala Vem Jesus Com o seu poder E é interessante Porque ele Apesar de ser padre exorcista Ele não faz o exorcismo lá Ele faz uma oração De libertação É interessante Porque pra ele exercer Fazer o exorcismo Ele tem que pedir A autorização do bispo local Olha Posso realizar o exorcismo Aqui Nesse caso E também tem que ser Um caso de exorcismo Sim Pode fazer o exorcismo Aleatoriamente Não Vou dar uma besitacil O pessoal não precisa Precisa de um dipirona Na minha Eu vou dar uma besitacil O pessoal também Precisa de um dipirona Então assim Então assim Claro Ele só vai lá Porque ele É o nome de exorcismo Mas ele vai fazer oração normal Como eu faço Como vocês fazem Mas existe uma autoridade nele Claro E nessa autoridade Ele vai falando Jesus Com o seu poder Põe suas mãos Vai libertando todos nós Do mal Coisa assim Eu estou imitando a voz dele Mas assim Diante desta realidade Muitos casos vão aparecendo Que a gente às vezes nem imagina Mas está aparecendo ali no meio do povo E é diante desses casos Que a gente vai atendendo um Outro 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 E a experiência vai chegando Né E Deus vai mostrando que cada caso É um caso Não adianta que fazer Ah Vou fazer igualzinho Fiz outra vez Que vai ter o mesmo resultado Não Não O problema da pessoa é outro Cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa é uma pessoa O remédio é outro Então é Por isso que A via carismática Ela é tão importante Nesse momento Porque a gente tem que escutar O espírito E muitas das coisas ali Também são reveladas No momento A ação maligna Ele mesmo que revela O que está oculto Mas está incomodado Ele tem que revelar E assim É uma coisa assim Interessante Quem reza por cura e libertação Não Pode dialogar Com o diabo Aliás Nem o exorcista dialoga Porque o diabo é o pai De toda mentira Né Então a gente É O conselho Né É que Nem o exorcista fale Aliás Para falar Ele tem Que tem uma autorização Para conversar Para dialogar com o inimigo Ele tem que saber O que está fazendo Saber o que está fazendo Então ou seja Muito menos nós Nós continuamos rezando Rezando Nós não acreditamos nele Né Apesar dele falar lá Que falta perdão Para a pessoa Claro Não acredita nele Mas para com a pessoa Senta com ela Vai investigar a história Sem que ela saiba Que aconteceu aquilo Porque senão ele pode desviar o foco Manipular né Tirar o foco É o corpo É o corpo Então eu penso assim Que se você exigir De sua comunidade Todas essas coisas Que eles sejam assim Realizem o que o fundador realiza Aí nós estamos ferindo a comunidade Ferindo aquela pessoa Né Na sua dignidade Naquilo que de fato Deus a chama Né Como vocação Ela é uma fraterna Se identifica Quer ser daquele carisma Sonha com aquilo Deus confirmou no coração dela E Na comunidade também Aí pronto Então cada um Na sua realidade E dia do atendimento desse Quando o demônio Ele se pronuncia Ele fala ali É A tendência é sempre Se concentrar da oração Para que você Sei lá Se perca É assim Eu não posso dizer Que Deus não esteja atuando também E oportunizando a gente Entender o que a gente Não é capaz de entender Humanamente falando Porque nesses casos Por exemplo Que eu tive tempo De oração Para uma pessoa Que foi vítima desse ataque Eu muitas vezes Saí da sala Eu ia para outra sala Para chorar E para pedir a Deus Senhor Nós somos muito pobres Nós não sabemos O que fazer Mas fui sozinho Mas eu não rezava Em voz alta Porque O inimigo ouve a voz Ouve a gente falar E fui rezar Fui pedir a Deus Me ajuda a ajudar Né E aí Deus Nesse momento Que eu saio dali da sala Volto para outra sala Eu volto com uma outra consciência Parece que o Espírito Santo Amplia A nossa mente Nos dá mais inteligência Capacidade de lidar Com aquela situação Então a gente tem que se humilhar Na presença do Senhor E assim Deus vai fazer na obra E a nossa sutileza Né Não é que Deus Pegue de mão beijada É isso que você tem que fazer Não Eu temo muito Uma coisa Everton Assim Que eu Chegue diante dele E seja orgulhoso Eu temo muito isso Porque assim Se eu faço isso Por orgulho Aí o que acontece Uai Não tem fruto nenhum Vai para a terra Então por isso Que é importante A gente poder entender Assim que tem coisas Que não são para nós Como você falou Não é para nós Tem que entender Olha para onde que vai Vai para esse aqui Ó vou entregar esse aqui Para um bispo Vou entregar esse aqui Para um padre O que não é muito fácil Não é muito fácil Dos tempos modernos Não tem um monte De opção para você Falar assim Vou escolher Não tem Porque assim É difícil de você Entregar para uma pessoa Que olha isso Como se fosse um efeito É Psicológico E aí Ou seja Não seria difícil Essa pessoa Colocar você Como uma pessoa lunática Sim Você Eu Digo assim Sim Vocês são lutáticos Vocês estão fazendo isso Vendo demônio em tudo Vendo demônio em tudo Estão fazendo isso A revelia da igreja A igreja tem que estar E não é isso A pessoa é bem incrédula Para a realidade espiritual Tanto que quando eu tive A oportunidade de estar Com o nosso bispo Dom Luiz Gonzaga Fecchio A primeira coisa que eu fiz Foi contar para ele Dos casos que nós atendemos Foi falar isso Falar disso Sabe Expor isso Como um filho Para um pai Porque se ele não quiser Que eu faça isso Não tem problema nenhum Entende Eu sou muito tranquilo nisso Não tem problema nenhum Você fala assim Fernanda A partir de hoje Você acha que eu vou embora Da minha diocese Por causa que ele falou Que eu não posso Pelo contrário Eu vou fazer outra coisa Vou tocar violão na missa de novo E o efeito contrário também Já que o bispo deixou Quem não quiser concordar É uai Então assim Tem essa segurança É O ministério de cura e libertação Ele é muito necessário Para a igreja A gente entende Ver como ele é importante Não é só esse que eu exerço Eu tenho Minhas pregações Ô Fernando Eu não sei se é impressão minha Mas eu tenho a impressão Que no nosso início de caminhada Ou quando a gente tem caminhada Minha mãe que é na igreja A gente ouve os relatos dela Parece que apareceu Muito mais coisas do que hoje Parece que diminuiu Eu não sei se é porque Está faltando ministeriados Ou se veio uma leva boa E curou boa parte do povo Da igreja Olha Eu vou falar da minha opinião Ou não Você acha que não mudou nada É Eu vou falar da minha opinião Porque assim O que acontece Hoje Se reza pouco Por cura e libertação Eu acho assim Eu acho que na época Se tinha Eu posso falar uma frase Pode ser difícil Eu estou falando Que é anos 2000 Isso Começando em 2000 Até 2005 2010 Eu vou falar de uma experiência Que eu tive lá Uma experiência aqui Quando eu fui para o meu retiro Eu tive um encontro pessoal com Jesus Nesse meu retiro Que eu tive um encontro com ele Eu comecei a conviver com esse povo Que fez esse retiro Gente Com problema Tipo Não tem nada Não muda Problemas e tal Inúmeros Mas Um povo que para fazer aquele retiro Jejuava Orava Orava muito Queria saber Se aquele tema Daquela pregação Era aquele tema mesmo Se Deus estava falando Que é tema mesmo Não É isso mesmo Que Deus falou Tem confirmação Rema Do encontro Tema Do encontro É O jejum Agora Essa semana Vai ser isso É pão e água Sei lá Mas eram coisas muito doidas Eu fui forjado também Por algumas pessoas Que andavam comigo na rua Senhoras Senhoras Que elas diziam assim Fio Eu estou com dor de cabeça Eu lembro hoje Eu lembro claramente como hoje Tia Carlinha Tia o filho Estou com dor de cabeça Falei Tá bom tia Eu vou rezar por você Não Reza agora Como assim No centro da cidade Põe a mão na minha cabeça E ora Aí eu põe a mão na cabeça Dela e quieto E ela falou Em línguas Eu olhava pra um lado Pro outro Meu povo Tudo aqui Aquele povo Tudo passando no centro E eu Alto filho Ai Tá sarando Vai Continua Ou seja Aquilo produzia em nós Uma coisa assim Uma Forjava Ousadia Ousadia O que a gente vê É muito comum Os pregadores Não tinham medo De invocar A pessoa do Espírito Santo Pedir que Deus Libertasse as pessoas Não sei o que Um certo dia Nós estávamos num encontro Num encontro Por exemplo Com líderes carismáticos E eles diziam Olha Aqui ninguém sopra Tipo assim Debochando Porque muitas vezes Enquanto nós vamos rezar A gente sopra A gente Sabe aquela coisa Aquela reação Aquela ação Do Espírito No nosso coração A gente sente Que isso é pra nós Então as pessoas Vão debochando Do dom do outro Elas não tem mais Aquela Ousadia De realizar Então Diante dessas realidades Eu acho que O inimigo Ele Fica tranquilo Veja Por que será Que naquele dia Naquele encontro O Padre Exorcista Orando Gente Vocês tinham que estar lá Pra vocês verem É extraordinário É extraordinário O que a gente via Eu já vi Muita coisa Muita coisa acontecendo Mas naquele dia Em março Agora 17 de março Agora lá Na nossa comunidade Então são muitos casos E você vê que não Escandaliza Você vê que mesmo Que aconteceu um encontro Como esse Não foi escândalo Porque foi um encontro De fato As pessoas ali Compreenderam O que estava acontecendo ali Pelo contrário Encontrar a libertação Todo mundo fica feliz E mesmo aqueles Que não estavam preparados Talvez Sabe aqueles As pessoas estão ali Não estão preparadas Estão ali Assim Foro de Meio aéreo O que está acontecendo Cara Se impressionam Com aquilo que Cristo É capaz de fazer Com aquilo que Deus É capaz de fazer Eu lembro que uma pessoa Ainda pediu prova pra Deus Falou Não Isso aí não é verdade Não Se for verdade Cara A pessoa converteu Quer dizer Ou seja Diante da realidade espiritual Que estava acontecendo ali Não tem como Não mudar de vida Entendeu Então Por alguns motivos Isso acontece O primeiro A gente pode dizer O inimigo estava Querendo chamar atenção Tá bom Mas existe um outro motivo Gera fé no coração Sim Porque uma pessoa Que não crê naquilo E quantos são os que Não creem que o inimigo existe? Quantos? Quantos que ao nosso redor Não acreditam Na existência do inimigo E por causa disso Não lutam Por causa disso Não rezam Então ali Está claro Porque o não crer no inimigo Ele implica em várias Outras ausências de crença E até o fato dele Querer chamar atenção Não impede que Deus Use daquilo ali Para um banho até Ele não vai utilizar Do que aconteceu Exatamente A mesma pessoa Que não crê Que o demônio existe É a pessoa Que está Para ter Também a ausência de fé Da presença de Jesus Na Eucaristia Por exemplo Qualquer realidade Sobrenatural Para ele é um pão da partilha Com certeza Não é corpo, sangue, alma Divindade É pão da partilha Crer Noquilo que está escrito No que o magistério acredita Na doutrina Que a doutrina acredita Que a doutrina nos transmite Gente, é aí É aí que pega Eu achei interessante Você falando da senhora Pedindo para você Rezar por ela Naquele momento Naquela hora Porque mostra também Uma fé já impregnada nela Na eficácia da oração Ela fala Não, tem alguma coisa espiritual aqui Está me dando por conta disso Me reza agora Porque às vezes A gente tem muita essa realidade Tal pessoa está doente Aí eu vou rezar por ela Eu não rezo agora Se eu creio na eficácia daquilo Eu falo Vou rezando De forma bem genérica Vou rezando Que uma hora Deus vai fazer Mas não acreditando Que a oração de fato Toca o coração de Deus E ele realiza a obra Ele faz Ele faz Achei interessante isso Que ele falou Mais no caso De a gente não ver tantos casos Talvez essa falta De preparação E de convicção nossa Para a realidade De convicção Por exemplo Em grandes casos Que eu já atuei A primeira pergunta minha Para a pessoa Era essa aqui Você acredita em Deus? Você acredita Que ele pode curar você agora? Aí a pessoa Acredita De verdade mesmo Eu testo ela Para ver se de fato Ela crê Crê Então pronto Eu também acredito Perfeito Então Jesus Cura ela Percebeu que não é uma oração longa? Não É essa É essa É muito eficaz É muito Tem uma vez Que eu me deparei Com uma mulher Que ela falou assim Que sonhou muito comigo Eu disse assim A noite Ela queria muito Uma oração minha Porque ela ia fazer Um exame do câncer Câncer no pulmão E Aí eu fui fazer A oração por ela De manhã Antes das outras orações Porque ela pediu Muito em cima da hora Então vem mais cedo Eu tendo você Aí ela foi Chegou lá na oração Ela falou assim Olha É Eu preciso de uma De uma resposta de Deus Que Deus me cure E tal Não sei o que Eu falei A senhora acredita em Jesus? Acredita Acredita que ele está aqui? Aqui? Acredito Você acredita que ele pode te tocar agora? Acredito Então fecha o olho Ela fechou Jesus Se o senhor está aqui E eu acredito E ela também acredita Então cura ela Quando eu falei isso Ela começou a tossir Mas foi só essa Essa pergunta Ela tossia 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 E no chão Começou a ficar Umas pastas de sangue 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 E a serva A Nisse Nisse Deus abençoe Foi limpando Aquela sujeira toda Que foi ficando Foi limpando Foi pôndo no balde No balde sim Foi limpando Pano e tal Não sei o que E enquanto ela tossia Eu continuava rezando Ó Jesus Limpa ela inteirinha Põe tua mão agora Nesse pulmão E aí eu fui na oração Né E aí foi 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 fazer o exame E cadê o tumor É graça Entende Então assim Esta realidade É fé Deus está esperando isso Daquele Parte meu Deus estava esperando isso Daqueles que estavam leprosos Deus estava esperando isso Daquela mulher hemorroíça Fé Acreditar que Jesus estava ali Que ele era capaz de curar Não é tipo Acredita em Deus É tipo As pessoas que dizem Ah eu tenho muita fé Nossa eu vou em Aparecido Uma vez por ano Que forma bem É Tenho muita fé Mas não preciso de igreja não Porque lá na igreja Só tem gente pecadora Não É fé que Deus está Que Deus é capaz Que Deus me cura Né Que Deus me liberta E ali a gente O lugar era Era muito simples Hoje a gente tem o Santíssimo Lá na comunidade Graças a Deus Mas o lugar era Um Era um Uma cruz Um crucifixo Uma Nossa Senhora E uma vela acesa Tipo assim Era isso Era o que tinha E era o lugar de guardar coisa Porque o único lugar de guardar bagulho Era lá Quem está na comunidade Sabe o que é O que é isso A gente guardava as bagunças nossas lá E ficava aquele monte de bagunça Uma cama Tinha cama também lá Cama e um sofá A gente sentava no sofá A pessoa sentava numa cadeira De frente com essa cruz Era isso Simples E quem sentava na cama Era a serva A Cleonice Ela sentava ali na cama E eu no sofá E a outra na cadeira Aí a gente perguntava Você tem fé? Você acredita que Jesus pode te tocar? Fecha o olho então Jesus Toca ela Tinha dia Que eu esperava Jesus tocar E ele não tocava E eu dizia A senhora tem fé mesmo? Fecha o olho Toca ela Jesus E aí acontecia uma graça Então É fé É a confiança total Em que Jesus Ele é capaz Está conosco Está nos escutando E nesse Nesse tempo aí De experiência De atendimento Todas Todos os atendimentos Tiveram êxito Ou tipo Teve caso A gente não teve Não Não tem êxito Todos Aliás A grande maioria Precisa da pessoa É ela Não é assim Eu estou falando disso São coisas Eu estou contando de coisas Que estão na ponta Porque Também eu quero que vocês sintam fé Que quem está em casa Tenha fé Creia Mas existem casos Por exemplo Que a pessoa Não quer abandonar A vida velha E nesses casos Não tem sucesso Não tem sucesso Às vezes Por uma fraqueza Até nossa Porque a gente não sabe Como lidar Com determinadas pessoas Talvez Às vezes A gente não sabe Qual é o meio Que Deus gostaria De atuar Naquela alma Sabe Aquela abre os olhos De verdade Porque assim Às vezes Não é só uma oração Às vezes era A gente sei lá Abraçar a pessoa Sabe assim Vem cá Dar um abraço Em mim aqui Me dá seu whatsapp Vão conversando Quer dizer A cada dia A gente aprende Um pouco mais E as coisas Que não acontecem Para o bem Sabe assim Que não dão resultado Como a gente gostaria Positivos Na cura Na libertação Eu fico muito frustrado Então o que eu faço Eu falo assim Nossa Jesus O que eu errei nisso aqui Eu fico perguntando Para Jesus Para ele me mostrar Como que eu poderia Ter feito De diferente E sabe Que isso me ajuda Bastante A fazer melhor Os outros casos Porque assim Poxa vida Aí eu fico pensando Ó Rapaz Tem um telefone Eu podia ter ligado Para ele Mas eu nem o telefone Dele peguei Você entende isso? Então agora Eu faço umas coisas Diferentes Que a gente devia Aprender Eu aprendo Com o caso Que eu errei É porque Jesus Ele é perfeito Em tudo Mas a gente Se esquece Eu vou falar um caso Aqui assim Vou usar um nome Feitício Para não Expor a pessoa Estava na casa Do Ulisses O Ulisses Falou para mim Que ele viveu Um tempo No ocultismo Certo? Aí ele pegou E falou Que teve uma experiência Com Jesus Saiu do ocultismo Começou a frequentar Igreja Católica Aí ele Ele tinha o costume De assistir Um determinado Programa de TV Católico E toda vez Que ele estava assistindo Esse programa De TV Católica Ele começava a rezar Junto nesse programa De TV Católico Ele começava A se passar mal Como se estivesse Sendo sufocado E tal A ponta da família Chegar e ver ele Como se fosse Um combate mesmo Físico ali Aí ele parou Já assistindo Não fez mais nada E não mexe mais com isso Se fosse torneio Se fosse torneio Que eu faço Eu sinto mal Aí abandonou Não fez mais nada A pessoa sai fora Eu entendo também Que nesses casos Sabe por medo Ele falou Entendeu? É Eu entendo Que também Existe nesses casos A pessoa não volta mais Lá na comunidade Por exemplo A mulher que foi Chegar lá na comunidade Estourou o vidro Do carro dela Então tipo assim Pô Eu não vou voltar mais Vou ficar gastando dinheiro Aqui Então tipo assim A pessoa não volta mais Teve um caso Por exemplo Que o pai levou uma filha A filha não conseguia Pôr o pé no chão Da comunidade Na terra ali Na grama Ela falou Nesse chão Eu não piso E tipo assim Uma pessoa de grupo De jovens Uma pessoa de grupo De oração Uma menina Ou seja Nos outros grupos De jovens Nos outros grupos De oração Nas paróquias Onde ela anda Normal Mas ali naquele chão Ela não ia pisar Ou seja Então a gente percebe O louco Então de fato No caso como esse do Ulisse Então o negócio era Ele ter para cima E meio que Fica Para cima Para cima Principalmente naquilo Que tem efeito Então Ele falava assim Que era muito forte Toda vez que ele ia assistir Para começar a rezar Junto com a pessoa Que estava indicando Aí Ponto Teve um caso Por exemplo Que eu atendi Que foi assim Uma pessoa Que participava Da comunidade Ativamente Na comunidade Eu vou falar Claro A pessoa vai saber Que não tem problema nenhum Mas é um caso real Ela participava Na comunidade E me ligou Falou assim Escute Meu dente travou O dente? Dente E era um caso De um processo Que nós já estávamos Acompanhando Já há muito tempo Acompanhamos há muito tempo E eu falava Mas como assim Travou seus dentes? Eu não consigo abrir A minha boca Minha chefe está aqui Eu não consigo Como é que eu vou falar com ela? Meu Deus No serviço No trabalho Tipo no sábado Eu atendi ela Na segunda-feira E aconteceu isso Não consegui abrir a boca De jeito nenhum Eu falei Então usa o que você tem aí Se não tem uma água benta Faz uma oração Começa E eu falei Ela não tinha saída Ela falou que usou A água benta Fez de tudo Rezou Não sei o que E ela estava Com uma outra parceira Também Que era da comunidade Ou seja Uma podia rezar Pela outra E nada Estou lembrando De um tio meu Aqui Que ele só fala Mas ele é natural Ele é natural Ele só fala Com os dentes travados Ela sim Eu não consigo abrir Ele está no calor Da emoção Ele fica emocionado Ele já trava Os dentes Já fala Mas vai ser o seguinte Tem que mostrar isso aqui Para ele Aí nós fomos Fazer o que Tipo assim Era próximo do meio dia Aí eu falei Sim escuta E agora vai ser O seu almoço Ela falou Então eu vou te pegar De carro Nós vamos achar Uma paróquia Eu liguei o marido dela Para ir também Vai ser junto Meu Deus No meio do trabalho Aí no meio dia Deu meio dia No serviço dela Busquei ela na porta Do serviço dela Entrou no carro Procurei uma paróquia aberta Difícil achar uma paróquia aberta Principalmente uma paróquia Mais Mais Particular Sim sim Reservada ali Mais reservada Para não escandalizar ninguém Procurei uma paróquia Entramos lá Abrimos o portão Petimos para a secretária A oportunidade de a gente Rezar por uma menina Estava precisando muito Ela falou Não pode ir lá Fomos lá Colocamos ela no Santíssimo Fiz uma oração E várias orações E o Espírito Santo Eu falei para o Espírito Santo Me inspira para rezar por ela De modo que ela seja livre De todo o mal É essa oração Que a gente às vezes faz Pedindo a Deus Porque assim Tudo que a gente vai fazer Que for só a gente Ladainha nossa Coisa da Isso não vale nada Vale só o que Deus quer A gente tem que pedir a Deus Senhor Jesus Me dê a graça de rezar Até para rezar bem Deus tem que atuar Pois é Até para rezar bem Porque a gente reza mal Que palavra vai ser dita na oração? Você fala Vou pegar aqui meu Arcabolso intelectual É Não, peraí Vou pegar meu livrinho de orações Não dá Principalmente a gente ali Oração de cura e libertação E a gente foi diante do Santíssimo Coloquei ela de joelho Diante do Santíssimo Foi diante do joelho Normal Porque era uma pessoa de piedade Uma pessoa de devoção Não era uma pessoa qualquer Era uma pessoa que estava saindo Dessas realidades espirituais Do passado Que ainda influenciavam No passado Pactos Consagrações Que havia sido feito no passado Então diante dessa realidade Olhando para o Santíssimo Sacramento Era o que eu pedia para ela Olha para o Santíssimo Sacramento Olha para o Sacrário de Jesus Ali está o amor de Jesus E eu comecei a rezar Jesus Pelo seu poder Pelo seu amor Vai libertando essa sua filha Agora de todo o mal Tudo que está influenciando Ela negativamente Que não permite Que ela seja uma pessoa livre Aí eu falei Vem a Virgem Maria Com seu amor Mãe Agora a senhora intercede Por essa oração Que eu estou fazendo aqui agora Aí comecei a chamar Os Arcanjos São Miguel São Rafael Quando eu falei São Rafael Ela fazia assim Olha só São Gabriel Aí fiz tudo isso Quando eu percebi Uma reação para São Rafael Eu falei São Rafael Esse não Costumeiro Eu disse Jesus Com o seu poder Faz esse espírito Agora se ajoelhar Adiante de São Rafael A pessoa Pôs um joelho Para cá Pôs outro joelho Para cá E levantou a cabeça Para cima Do lado do Sacrário Eu falei São Rafael Olha Aí a reação Você está aqui? Uai Então faz a obra completa Liberta essa tua filha Aí ela foi arrastada Na igreja Até lá no fundo Na igreja Maluco Aí quando ela terminou Acabou A boca estava aberta Onde eu sou E aí São Rafael estava aqui Quem sou eu Perto de São Rafael Ele que fez Aí eu fui rezei Pelo marido dela Para terminar Pedindo que Deus O libertasse também De todos os males Influentes Que tivesse sobre a vida dele Também E peguei o carro Levei ela para o serviço dela Podendo conversar Não é assim? Então assim É isso Essa experiência de oração Que às vezes eu levo Para o Brasil Em vários lugares Que eu vou Eu acho que a sinceridade Da pessoa também De falar Às vezes já teve alguma coisa Episodio em algum lugar Como você citou antes Eu lembro até De realidades próximas Assim De pessoas que andavam Com a minha mãe Em realidade Muito de igreja Que você já Olhar para a pessoa E identificar ela Como sendo Membro da igreja E depois Vem a tona Que ela participou De algum terreno De alguma coisa Mas fica muito oculto Porque a pessoa Fica com a vergonha De falar daquilo ali Começa a aparecer os problemas E ela não tem a coragem De falar Que tá Porque como é que Vamos me enxergar agora Mas para uma pessoa Que atende É tão bom Quando a pessoa Vai com a sinceridade De coração Porque você pode Ajudar ela De fato Não precisa E são pessoas Que podem confiar Essa pessoa Por acaso Sabia que realmente Eu tinha o Ministério De Curitiba Só que Eu vou contar Uma coisa para vocês Talvez seja uma novidade Até para as pessoas Que estão assistindo Eu não tenho Aquela coisa De visão De ver a coisa Que tá acontecendo Por detrás da pessoa Olha Eu sou a pessoa Que carece disso Eu peço para Deus Me dá a graça Existem pessoas Às vezes Everton Que tem mais Muito mais Capacidade de ver De enxergar Eu não enxergo nada Eu sou mais Da parte da oração Para rezar Para a pessoa mesmo Exatamente Eu vou lá rezar Assim Na graça Porque assim Essa questão De ter assim Ah Eu tive a visão Eu não tenho esse negócio Aí eu vi Que o espírito Não O que eu tenho Por exemplo Assim De modo geral Às vezes Deus me dá Uma sensação Das coisas Uma visão Que nem Tem uma visualização Uma palavra De ciência Uma palavra De profecia Deus me dá Mas falar assim Que você estava ali No quarto E porque era você Porque você viu Não Zero Eu vou rezando 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 Deus me dá a palavra E aí eu percebo E Deus Para me dar Me dá Essa coisa Você vê Eu tenho que perceber Nitidamente Que aquilo De fato Vai fazer algum efeito Se não Tipo assim Não venham esperando Né As pessoas Não venham esperando Que vai ter revelação Porque tem muita gente Que por causa do nosso Ministério de Curitura e Curitura Fala assim Adivinha o CPF É Reza por mim Reza por mim Aí eu rezo 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 Falou O que você viu Eu vi nada Eu fechei o olho Tipo assim Eu não vi Mas a oração Já tinha que ter feito O efeito Uai É lógico Ela não esperou A oração Que eu fiz Fazer efeito Nem prestar atenção Nem prestar atenção Na oração Ela quer um show Quer que no final Você entregue alguma coisa Exatamente O que você viu O fundador O que você viu O pregador Eu não vi nada Então assim Esse negócio de ver Não é muito comigo Não Assim eu estou rezando E eu gostaria que a pessoa Tivesse fé Enquanto eu estou rezando Você crê Creio Então na hora que eu rezar Vai dar bom Jesus não falou Que dois ou mais Se vocês dois pedirem A mesma coisa Que eu vou fazer A obra Então eu creio muito Nessa palavra E eu creio também Que quando dois ou mais São reunidos Ele está no meio de nós Tipo assim Uma vez eu estava Conversando com um rapaz E ele falou assim Ô Fernando Eu preciso de uma oração sua Eu falei Só vou rezar pra você Depois que você for No meu grupo de oração Aí ele foi Aí no outro dia Ele foi lá Ó Fui lá ontem No seu grupo de oração Combinado Aí ele entrou na sala Pra rezar comigo Na hora que ele entrou na sala Eu falei Ah Jesus Se o senhor está aqui Começa a libertar esse moço E começou Porque ele está ali Sim ou não? Ele está lá E eu pergunto Se ele está aqui Não estou aprovando Estou duvidando Ah já que o senhor está aqui Eu quero dizer isso Já que o senhor está aqui Liberta esse moço E aí esse moço Tinha acabado de comprar Uma medalha de São Bento É um outro caso também bonito Ele tinha acabado Era uma loja nossa Que nós tínhamos em Mojimirim Ele enfiou a medalha de São Bento No bolso Estava com uma medalha de São Bento No bolso A pedido de um primo dele Que pediu pra ele comprar Uma medalha de São Bento Que ia ajudar ele No processo que ele estava vivendo Umas coisas que ele estava vivendo E aí a manifestação dele Foi interessante Nessa crise de abólico Ele gritava Bento sai daqui Sai daqui Bento Gritava Gritava na sala O tempo todo Eu falei São Bento Você é por aqui Entendeu isso? Aí a oração de libertação Parece até cômico Mas é São Bento É tornar a coisa cotidiana Tá eu, você Tá eu, você Tá ele lá que precisa de libertação Você pode libertar Você bem que podia fazer Aí ele vai E é lindo Então tipo assim Pra mim tem que ser mais claro Então assim São Bento tava ali Então vem São Bento Eu tava uma vez Tava uma vez parado No Esperando Acho que é Carol No consultório Aí o cara encostou também Ficou esperando a esposa dele também E eu vi que ele tava com a medalha De São Bento no carro Eu falei Nossa, você é católico Falei assim Cara, eu nem sou tão católico assim Mas aí foi me contar, né Aí pegou Mostrou um anel de São Bento Tirou um texto de São Bento Falei, claro que é Eu falei assim Eu sou policial na verdade E minha mãe me deu Uma oração desse tal de São Bento Minha mãe me deu Pra proteger Pra proteger Aí ele falou que chegou Teve uma ocorrência chamada E eles foram Aí o cara tava Virado num 70, né Batendo em todo mundo Aquela coisa E os caras chegavam lá E ninguém conseguia conter Aí ele ficou meio desesperado Lembrou que a mãe dele Tinha andando na oração Pegou e começou a rezar a oração E o cara Caiu Meio que em repouso ali Aí os outros policiais falaram O que foi que você fez? Falei, não fiz nada Só li essa aqui Que minha mãe me deu E era uma oração Que são Bento E os policiais Tudo depois Copiando a oração Quer uma coisa bonita Uma moça me contou Diz que ela trabalhava numa Eu não sei se eu vou expor muito ela Mas ela trabalhava num serviço E o chefe dela Chegava nela assim E ficava cantando ela O tempo todo Aí cantava ela o tempo todo Cantava, cantava E falava Nossa E várias coisas que falava pra ela Coisas bárbaras Porque ela casada Ele também Então umas coisas assim Barbaridades assim E ela muito católica Muito Pensa Uma pessoa que eu Admiro O catolicismo dessa moça Admiro mesmo E ele cantando Ela o tempo todo Daí ela dá um grito Será que se afasta de mim Satanás Quando ela fala isso O cara entra em crise diabólica Na hora No meio da farmácia O chefe Então ou seja Isso que você falou Eu acredito muito Porque ela me contou isso aí Eu falei Não acredito E na época Eu falei assim Meu Deus Que autoridade que tem O nome De Jesus Olha só Eu acho que ela Estava farta daquilo Usou o nome de Jesus Como naquela vez No evangelho Que os homens Estavam usando o nome de Jesus Para expulsar alguns demônios Aí eu dizia Ah mas Eles não são Da nossa equipe Do nosso grupo Não anda com a gente E Ali eles expulsavam Demônios Porque usavam o nome Poderoso de Jesus A autoridade desse nome Muito bom Então eu vejo isso acontecendo Eu sempre conto isso Eu li no livro Do padre Emiliano Tardife Ele falando lá naquele Jesus está vivo Que ele estava na frente do ginásio E o mastro de bandeira Cai em cima do cara Que está passando na rua O cara Tinha uma deformidade física Andava com muita dificuldade O mastro de bandeira Cai em cima dele E o pessoal estava Num encontro Encontro de evangelização Corre para a sala Corre o cara Quando tira o mastro de bandeira O cara está curado Aí o padre Emiliano fala assim Quando Jesus quer curar Até o mastro de bandeira Ele usa Pode estar tranquilo Então assim Por isso a gente não tem que Idolatrar pessoas Achar que aquela pessoa Que vai me curar Mesmo as pessoas Que estão assim Assistindo hoje Aqui eu no barco Vou achar que a pessoa Lá O Fernando Que tem pessoas Que viajam bastante tempo Para eu rezar um pai nosso Porque assim O que eu faço Eu faço uma oração curta Uma vez uma pessoa foi lá Demorou muito Para ela chegar Onde a gente estava Aí ela chegou lá E eu rezei Diante de Jesus Pedi a Deus A graça Aí a pessoa perguntou Se era só isso Tipo assim Ela queria mais de mim Vamos padronizar É um pai nosso Por 5KM Então se rodar Você quer dois Pai nossos Então assim Esperando que fosse Uma coisa mirabolante Não É preciso ter fé É preciso acreditar Até mesmo ali Às vezes dentro de casa Às vezes ali O problema nosso Às vezes é que nós Não temos fé Na nossa própria paróquia A gente não tem fé No nosso próprio grupo De oração Não tem fé Na nossa comunidade Às vezes não entra Um dia Para rezar na capela Com Jesus Não entra Não entra Fazer um terço Fazer um sacrifício E às vezes Até aceitar Tem gente que precisa Aceitar algumas coisas Alguns sofrimentos E perceber que aquele sofrimento É útil Tem que passar por aquilo Tem que passar Eu vou passar por esse sofrimento Aqui É isso mesmo Que Deus quer de mim E estou feliz Porque o que diferencia Nós dos santos É que a gente Dá uma dor de barriga A gente grita demais O santo não O santo dizia Estou oferecendo isso aqui Então assim Isso é muito importante Para a gente poder Entender também Não procurar um curandeiro Exato Não procurar um curandeiro Procurar Olha, de fato Tive a oportunidade De a gente poder rezar juntos Vamos rezar juntos Mas nós não somos curandeiros Nós estamos pedindo a Deus A graça da libertação A graça da cura Já vi pessoas, por exemplo Terem medo da água benta Temerem a água benta Então você estava Num momento de oração De cura Aí você pega ali assim Você coloca uma água benta Que é importante Um instrumento importante E não como um sacerdote Mas a água benta Porque nos auxilia Na libertação A pessoa sentir Que aquilo é amargo Aquilo é ruim Aquilo é como se fosse Um ácido aspergido nela Já vi isso Muito acontecer Então são situações Que a gente vai vendo Ao longo da vida E vai nos mostrando Qual é o nosso ministério Veja, eu estava Tocando violão Passei a ser um pregador Passei a rezar Por cura e libertação Ou seja Deus quer muito de nós Talvez Deus esteja Chamando a gente Também para muitas coisas E às vezes Nos limitar as coisas É complicado, né O músico que fala Que ele é só músico Isso é complicado demais O músico é um profeta O músico para mim Hoje Ele devia ser O maior profeta Porque na música Você é de cura Você é de libertação Você é de cura interior Você é pregador Olha o Frei Gilson O que o Frei Gilson Não está fazendo no mundo Gente Então ele é músico Mas ele é músico Ah, ele é Frei também Tá? Tudo bem? Ele é músico Ele é Frei Mas ele é pregador Ele é tudo que Deus Quer que ele seja Por isso dá tão certo É a bolinha No amor de Deus É a bolinha Me manda aqui Jesus Eu vou Quer que eu faça uma oração Para a senhora E vou lá fazer Quer dizer Então ser livre Nas mãos do Senhor Muito bom É isso aí Que dia mais da hora Muito bom Fernandão Gostou do Filadelfia? Muito bom Fernando Muito obrigado Muito obrigado Viu cara Pela disponibilidade Amém Desde a primeira vez Que eu cogitei a possibilidade De ser vindo Não demonstrou resistência Então Saiba que a gente Fica muito feliz com isso E que A gente espera você ter encontrado Uma casa aqui em Guarulhos Estou feliz demais De ter vindo também A gente testa aí Se você voltar mais vezes Entendeu? Vamos voltar Vamos contar outras coisas Até mesmo a experiência Que você conta do seu ministério Para nós É um presente Para quem está em casa Poder partilhar O que você vive Na sua experiência com Jesus É muito importante Para a geração de cristãos De católicos Que estão chegando agora Exato Então assim A experiência é fantástica Tudo que você contou Para nós aqui Comunidade hoje É um espaço De receber muitas pessoas Graças a Deus Temos recebido Muitas pessoas lá E lugar de encontro Todos os meses Nós temos um encontro grande lá Boa Já fala aí para a galera Quem quiser conhecer a comunidade Como é que faz Arroba com o Amor Fraterno No Instagram Comunidade Católica Amor Fraterno Pode adicionar lá Também no Instagram Do Arroba Fernando.caf Porque é Comunidade Amor Fraterno Está passando aí Algum lugar na tela Com certeza Vamos lá Fernando Filadélfia O pessoal está me chamando De Fernando Filadélfia E esse nome Foi o nome de uma Grande amiga nossa Que falou assim Você tem que chamar Fernando Filadélfia Ela que falou Não fui eu não Você que arrumou esse nome Foi nada É porque ela Sabendo da história Ela falou Seu nome tem que ser Fernando Filadélfia Eu falei Mas é igual Silvio Santos Isso aí Tem que ficar mudando de nome Que Filadélfia Não é meu sobrenome Filadélfia é por causa Do Arroba Fernando Filadélfia Mas é Nos procure aí E procure conhecer Os nossos encontros Retiros Nós temos retiro Todos os meses Retiros grandes De janeiro até dezembro Todos os meses Tem pelo menos um encontro Encontro mariano Acampamento jovem Acampamento jovem Encontro mariano Encontros para família Encontro para Enfim Tem um monte Tem um monte Avivamento carismático Vai ter um agora em setembro Avivamento carismático Em novembro Vem o Padre Léo De novo exorcista Inclusive ele vai lá Na comunidade Dezessete de novembro Então assim É uma oportunidade De vocês poderem Experimentar um pouquinho Ou seria maravilhoso Ele vem de onde? Vem de Brasília Brasília Ele vai parar lá Em Viracopos Uai Poderíamos ver Se a gente consegue organizar Ou seria maravilhoso E é isso gente Nós temos lá Estamos lá agora Evangelizando Lutando para que nós Possamos cada vez mais Levar mais almas para Deus É isso que nós queremos Amém No final das contas Que Deus seja amado E não amado apenas Mas amado de forma apaixonada Boa É isso aí Amém? Amém E você que Esteve conosco até aqui Muito obrigado pela sua companhia Pegue esse link Para aí Manda para o máximo de pessoas Que você puder Principalmente para os carismáticos Que você conhece Para reavivar E que fraternalmente Tenham se sentido amado Com esse episódio Exatamente E diante disso que Nós ouvimos aqui Isso é uma coisa Que a gente tem a tradição Da pessoa fazer uma indicação Na verdade Uma convocação De alguém que você gostaria Que você sabe que seria edificante Para as pessoas Que vão acompanhar o podcast Além do Padre Léo É porque esse aqui Ah sabe uma pessoa que eu amo Muito Diga aí O testemunho dele é maravilhoso Eu não sei se ele já veio aqui Agora eu não sei Eu sou muito apaixonado Pelo ministério dele De verdade Mas eu não conheço ele Pessoalmente ainda Mas pode ser? Pode Pode Não sei Mas como é que você vai convidar A pessoa que você não conhece? Mas pode Talvez seja providente Vamos ver É Valmir Lenkar Ah Seria bom Perfeito Porque assim Eu gosto muito do ministério dele Porque ele me edificou muito Com as músicas dele Na verdade Eu sou uma pessoa Que se considera muito Muito das antigas Eu escuto músicas recentes Eu não Eu não me adapto muito a elas Eu escuto Às vezes até canto Mas não me adapto muito Na questão da evangelização Da radicalidade Da mudança de vida Mas por isso E então eu vi E vi isso muito na minha história Minha história mudou muito Então Valmir Lenkar Se você estiver aí De alguma forma Nos escutando Escute o Fernando Valmir Vem aqui Dá a sua entrevista Seu depoimento E quem sabe No dia que você vier aqui Eu também venho aqui Pronto Fechou Não ouvi nada Eu aviso Uma outra pessoa Posso falar uma outra? Vai lá Vou chamar uma boa também Minha esposa Eita Ela é uma mulher muito de Deus De muita oração É uma mulher assim De fibra Ela é colérica Uma mulher forte Demais E ela está se preparando Para muitas coisas Assim Ela fez um encontro Agora Chama Magnífica E eu te convido Minha esposa A sentar nessa cadeira aqui Porque é muito bom Muito gostoso Estamos entre família mesmo De verdade Bendito seja Deus Que bom É isso aí Então diante disso Só podemos dizer uma coisa Permaneça no barco Porque fora do barco Não há salvação Glória a Deus Fernando Filadélfia Valeu Valeu Valeu